Muito bom dia. Vamos iniciar então a nossa audição. Está muito barulho, é impossível começar a audição com este ruído de fundo na sala. Agradeço que o tempo que tínhamos dado de descontração e de intervalo terminou e vamos começar a nossa audição. Eu começo por cumprimentar o Sr. Ministro e amigo Leitão Amaro, o Dr. Leitão Amaro, que está connosco e aproveito para cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado da Presidência, o Dr. Paulo Marcelo, e o Sr. Secretário de Estado de Adjunto, o Dr. Rui Armindo Freitas. E daria, desde já, a nota da grelha de tempo. O Sr. Ministro terá 15 minutos para uma apresentação inicial e depois segue-se uma ronda pelos grupos parlamentares em que o modelo é pergunta e resposta. No tempo, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Portanto, estes oito minutos serão desdobrados. E depois no final terá, na segunda ronda, é que há dois minutos para cada um deputado que se inscreva e a resposta é no final de todos, em tempo equivalente ao tempo gasto, nas sucessivas rondas que forem utilizadas. E, portanto, vamos dar início. O Sr. Ministro tem a palavra nestes 15 minutos iniciais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Dizer-vos que é um gosto, uma honra e um sentido de dever que aqui estamos a prestar contas ao Parlamento perante quem somos responsáveis politicamente. No meu caso, creio que na primeira comissão é uma estreia, incluindo nos sete anos que aqui passei. Tenho a ideia de nunca ter estado naquela que muitos consideram a comissão das comissões. E, naturalmente, como Ministro da Presidência, há muitos temas de que poderíamos falar, mas eu creio que faz sentido focar em dois que são responsabilidades diretas deste Ministério e minhas e pelas que representam e correspondem também a iniciativas políticas e a desafios que o país tem, mais para menos. Vou começar pelo tema das migrações e da imigração em particular e uma parte final, mais curta, sobre a dimensão organizativa e de transformação da cúpula da Administração Pública que, na medida em que tem a ver com o Governo, que é um órgão de soberania, eu creio que também tem uma relação séria com esta comissão. Começando pelo tema das migrações, Eu tive a oportunidade de reunir com, creio, todos vós separadamente há umas semanas atrás. Houve um diagnóstico, obviamente, com visões diferentes e com ênfases diferentes de que há um desafio muito grande relativamente ao tema da imigração em Portugal. Um desafio que vem de uma conjugação de fatores e a identificação de alguns problemas ou desafios principais. O sistema de regras que tínhamos, em particular, as entradas por via de um regime conhecido como Manifestação de Interesses, estava a gerar uma pressão e um funcionamento, aliás, com algumas, gerador de alguns problemas. O processo de extinção do CEF na forma como aconteceu, e não preciso de citar nem o Governo, nem outros partidos diferentes, eu creio que talvez um dos maiores especialistas portugueses na área das migrações, o doutor António Vitorino, disse que foi um processo que manifestamente não correu bem. Gerou, entre outras coisas, uma situação de grande indignidade para mais de 400 mil pessoas que estão à espera, e à espera há muito tempo, há algumas há sete anos, por decisões da AIMA. A sobrecarga da AIMA levou a uma dificuldade operacional que se está a refletir noutra missão muito importante, que é a do trabalho de integração de imigrantes. Paralelamente, o sistema de controle de fronteiras nos aeroportos, quer o sistema atual, quer a preparação para o futuro que deve existir a partir de outubro, tem problemas sérios por atrasos e subinvestimento, e naturalmente que o crescimento muito significativo do número de imigrantes, que enquanto fenómeno o país não deve repudiar, essa é a visão do Governo, tem naturalmente criado desafios nos sistemas públicos que devem ser acomodados. Desde as escolas aos equipamentos de saúde, naturalmente que essa procura adicional coloca pressão, coloca dificuldades e é preciso encontrar-lhes resposta. Se paralelamente ou simultaneamente, toda esta combinação de problemas tem alimentado um fenómeno de aumento de tráfico de seres humanos, de operação de redes e de imigração irregular, que é fundamental corrigir. Perante isto, ouvidas as contribuições da sociedade, de dezenas de instituições e dos partidos políticos, o Governo, no início deste mês, apresentou um plano. 41 medidas, várias áreas, 5 ideias principais. Um, Portugal precisa de imigrantes. Não é apenas uma necessidade demográfica, social e económica, que é, é também, depois faça muitos deles que nos procuram, uma razão de dignidade humana, humanitária. Muitos são pessoas em extrema vulnerabilidade, que não são migrantes económicos, são refugiados à procura de asilo e proteção internacional. Portanto, Portugal precisa de imigrantes. E, não apenas há essa necessidade, mas é importante também desconstruir alguns mitos. Os imigrantes, que hoje temos que ultrapassar em Portugal o número de um milhão, um, não estão a consumir e a desequilibrar a nossa balança de segurança social, são contribuintes líquidos. O conjunto dos imigrantes que vivem em Portugal pagam muito mais do que outros que não pagam, recebem em prestações. E, portanto, a contribuição é positiva. Segundo, não há uma associação entre este aumento do número de imigrantes, e que foi rápida, e aumento de criminalidade. Portanto, nós podemos dizer com solidez, com moderação, Portugal precisa de imigrantes. Mas também precisa de ter regras que funcionem. Regras e fiscalização e controle. E, como descrevi há pouco, há problemas em algumas partes das regras, não apenas estas, designadamente a porta da administração de interesses, que estava claramente desajustada, mas também o sistema de controlo inoperacional. O sistema de retorno inoperacional aponta-se de cerca de 3 mil casos não tratados por falta de capacidade e até de sistemas de informação, e falta de ação no terreno, incluindo por falta de competências legais definidas. Era preciso trabalhar, por isso, nestas várias dimensões da imigração regulada. Regras, em alguns casos, da manifestação de interesses mais apertadas, e depois reforço da fiscalização e a realocação de algumas competências, reforçando, designadamente, o papel da Polícia de Segurança Pública. Portugal tem também um desafio de integrar e acolher quem nos procura. Nós não devemos ser, temos dito isso várias vezes, nem um país de portas fechadas, nem de portas escancaradas. Quem vem, quem recebemos, deve ser recebido com integração humana e digna, e há fenómenos que são visíveis nas ruas, nas portas da AIMA, em muitos bairros e casas sobrelotadas deste país, e regiões com grande atividade agrícola, com pessoas a viver em condições indignas, e isto não é próprio de um país em que a dignidade da pessoa humana é um valor constitucional fundamental. Além disso, Portugal precisa de fixar talento, não apenas o nacional, mas atrair imigrantes de vários níveis de qualificação, não é apenas os altamente qualificados, não é uma visão elitista, é uma visão, queremos, para os portugueses, mas também para os imigrantes, uma população cada vez mais qualificada. Portugal precisa de pôr o Estado a funcionar e aproximar-se das entidades, da sociedade civil e autarquias, e trabalhar em conjunto. Para esse efeito apresentámos várias medidas, não vou repetir aqui as 41, posso-te dizer o que é que já está 41 medidas? Neste momento, há várias já em plena execução. Evidentemente, no próprio dia, porque era preciso calcular o efeito, chamada, era revogar o mecanismo da manifestação de interesse, sinalizando, e porque ouvimos vários apelos também de vários partidos políticos, a necessidade de depois, em contexto parlamentar, regular um regime transitório. Recordo que a medida 1 tem vários parágrafos sobre isso, para as pessoas que estão cá apresentar a manifestação de interesse, umas têm os requisitos plenos para obter a residência, essas naturalmente aplicam-se à lei plenamente, outras que estão a trabalhar e ainda não completaram todos os requisitos, fazem descontos para a segurança social, merecem um regime transitório. Mas é preciso mais, e portanto fizemos a suspensão, temos naturalmente que trabalhar com todos os partidos para procurar que a revisão da Lei dos Estrangeiros regule não apenas o regime transitório, mas a resolução de todas as situações para o futuro. Medida tomada. O Conselho de Ministros ontem tomou várias outras, aprovou um decreto-lei, um decreto-lei que tem essencialmente três medidas. Uma faz uma prorrogação por mais um ano dos títulos de residência e vistos de permanência, que como sabem é uma prorrogação que vem desde o Covid e teve que ser prorrogada, o Governo anterior se prorrogou sucessivamente porque a AIMA não tinha CEF e depois a AIMA tinha capacidade de resposta. Nós fizemos essa prorrogação por mais um ano para dar tranquilidade às pessoas enquanto resolvemos as pendências e a AIMA adquirem a sua capacidade operacional plena. Portanto, extensão do prazo, revisão de algumas das competências da AIMA designadamente para lhe dar aquela dimensão da atração do talento e qualificações e trabalhadores imigrantes estrangeiros, a revisão e o reforço do papel do Observatório para as Migrações e algo que vários partidos foram também pedindo, que é a criação de uma estrutura de missão que trabalha junto da AIMA, que complementa o esforço da AIMA, mas que se foca nas pendências com uma duração máxima de um ano e com 300 pessoas a trabalhar em trabalhos de tramitação documental, um grupo e outro grupo em grandes centros de atendimento para fazer o atendimento e o tratamento e o princípio de integração profissional, linguística e outra. E portanto, três medidas, mais uma, em um decreto-lei e uma resolução de conselhos de ministros aprovadas ontem e além disto, quinta medida das primeiras, das 41, o reforço dos postos consulares em 50 especialistas, o procedimento de contratação está em curso, vários espaços foram completados e nós acreditamos que, dado o curso que tem, em setembro temos o reforço dos postos consulares em marcha com a formação destas 50 pessoas que já estarão a acontecer em setembro. E portanto, tomámos medidas, anunciámos um plano coerente com várias dimensões, vários princípios e várias medidas já em execução. Por outro lado, também ontem foi conhecida o primeiro passo de uma reforma da administração pública, que é um princípio, outras dimensões da reforma do Estado e por isso é importante para esta comissão se seguirão, governação do setor empresarial do Estado, administração indireta, papel das inspeções gerais, é resultado de um trabalho que se iniciou basicamente desde o princípio do compromisso do PRR, pouco depois, um trabalho intenso dos serviços, um trabalho também de preparação do Governo anterior, que nos entregou uma parte do trabalho desenvolvido e que tem, no fundo, três dimensões, duas delas são, se quisermos, de concretização de um trabalho que foi sendo preparado, tinha várias soluções das quais discordámos e outras que são inovadoras. Por um lado, há uma lógica de racionalização da cúpula do Estado, isto foca-se na cúpula do Estado, preservando os postos de trabalho dos trabalhadores públicos, não há, e não está aqui em causa nem saídas, nem saídas antecipadas, nem colocações em mecanismos tipo bolsas de requalificação, o que se faz é fundir Secretarias Gerais e o CGR no topo da administração pública, numa Secretaria Geral do Governo única, complementada com três Secretarias Gerais de Ministérios de Áreas de Soberania, que por terem muitas funções setoriais, se mantêm enquanto Secretarias Gerais, mas transferem tarefas comuns para a Secretaria Geral do Governo, partilha dentro da administração direta e na ESPAP de várias tarefas comuns, que permitem com isto reduzir o número de entidades na cúpula do Estado, reduzir o número de cargos dirigentes em 25%, reduzir o número de edifícios ocupados, porque esta reforma orgânica é acompanhada de uma passagem que também vinha sendo preparada, não estava em condições, quando tomámos posse, mas passagem de metade, praticamente metade do Governo para o edifício na João 21, o Campos 21, sim, foi durante muito tempo o edifício sede da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos lá mantará uma presença durante um tempo, mas gradualmente 70 entidades de administração pública e a grande maioria do Governo lá estarão. Redução de entidades, redução de número de edifícios, menos rendas pagas, poupança em vários serviços logísticos, uma poupança anual de 23 milhões de euros, mas que é acompanhada de um reforço da capacidade do Estado nos serviços jurídicos, na capacidade e nas instituições de planeamento e avaliação de políticas públicas, na especialização setorial dos vários Ministérios. Portanto, por um lado racionalizamos, por outro lado reforçamos a capacidade do Estado de responder, pensar bem nas políticas públicas, avaliá-las, executar com eficácia setorialmente e a administração pública a trabalhar mais em rede, de forma mais integrada, que é fundamental para que as políticas públicas sejam coerentes e a sua execução seja eficaz, eficiente e competente. E, portanto, um conjunto de medidas a qual se complementou, esta é nova, esta não tem a ver com esse trabalho que era um compromisso do PRR e que permite o quinto desembolso, que é uma medida sobre o atendimento aos cidadãos. Como sabem, desde o Covid muitos serviços deixaram de fazer atendimento presencial espontâneo, fixaram-se apenas em atendimento presencial com marcação prévia. Ora, nós achamos que a marcação prévia é importante e cómoda para muitos cidadãos, mas não basta, sobretudo os mais idosos, que só conseguem encontrar possibilidades de marcação a várias dezenas ou centenas de quilómetros de casa, imigrantes portugueses quando voltam têm uma janela curta de tempo para ir aos serviços públicos, essa situação a normalidade deve ser reposta e, portanto, nós demos uma instrução deliberada ontem aos serviços para que tenham, por um lado, garantia diária de atendimento presencial sem marcação ou espontâneo e, por outro lado, que a mera entrega de documentos à administração pública seja possível fazer sem a marcação prévia e com a emissão de um comprovativo simplificado. E, portanto, conjunto de medidas, duas áreas, parte daquilo que nos tem ocupado intensamente neste princípio, apenas menos de 3 meses, 2 meses e meio em plenitude de funções, não é tudo, mas também creio que já é muito. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra para as perguntas dos grupos parlamentares, sendo que iniciaste pelo Comunidade PS, é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tenha a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, também na primeira vinda à primeira comissão também saudável e de gerar sucesso no exercício das funções governativas, que inicia e, trocando a ordem, porque dividirei a intervenção com a Sra. Deputada Elza Paz, começarei precisamente pela parte final relativa à reforma da administração pública. Sr. Ministro, hoje reconheço aqui, de forma discreta, mas reconheço que herdou grande parte do trabalho relativo a esta reforma da administração pública no quadro da pasta de transição que foi remetida, ou seja, eu acho que não quer estar aqui a desempenhar a função do escravo que vai atrás do General Romano a dizer-lhe ao ouvido, recorda-te que és apenas um mortal, porque também o Sr. Ministro um dia será mortal, no sentido em que também deixará de ser Ministro e também há de deixar reformas concretizadas para quem vier a seguir e seguramente esperará que o seu sucessor também reconheça o trabalho que o Sr. Ministro fez e com certeza fará e, portanto, nesse sentido, ainda que discretamente deu nota de que não só os serviços, mas o Governo anterior deixaram um pacote bastante extenso de medidas, estas que anunciou ontem, designadamente, as que dizem respeito ao que está inscrito no PRR, no fundo um trabalho que já vem de 2020, até vinha de trás de configuração de uma reforma do topo da administração pública e que simultaneamente também assentou em vários estudos prévios, constava dos programas do Governo e que já que tinha alguma concretização material e, em alguns casos, até algum simbolismo de fim de exercício de funções. Aquele Conselho de Ministros na Caixa Geral de Depósitos, de facto, apenas um exemplo de que era para ali que se apontava o futuro. Neste quadro também, dois projetos de diploma que constam da pasta de transição e que são importantes, precisamente o da Organização da Administração Central do Estado e depois o outro relativo ao Centro de Competências Comuns, a Secretaria-Geral e mesmo a matéria relativa aos Centros de Competências Jurídicas Comuns e, portanto, aquilo que focaria era, não tanto aquilo que já conhecemos e que está na pasta de transição e desse trabalho, mas a pedir-lhe dois ou três comentários relativamente às diferenças e àqueles aspectos que não são acompanhados nesta opção. E, portanto, são apenas quatro da primeira leitura que tivemos a oportunidade de fazer. Um deles, a manutenção da Secretaria-Geral do MAI, portanto, é, no fundo, em que assenta esta opção da manutenção desta Secretaria-Geral que, na versão inicial, seria acoplada às restantes. Uma segunda, relativamente ao fim da autonomia do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, do SEGER, aqui confessamos algumas dúvidas, no sentido em que a complexidade das exigências neste domínio podem ser, enfim, diluídas na sua inserção na Secretaria-Geral, cujo perfil de funcionamento é mais administrativo e não apenas especializado neste domínio, mas depois duas em particular que nos preocupam, ou pelo menos nos suscitam dúvidas, no fundo a transição das funções de suporte no qual se procurava criar uma estrutura própria que não necessariamente é a ESPAP e, portanto, a eventual colocação apenas da ESPAP de tudo o que são estas funções de suporte, mais uma vez levantam a pergunta sobre o sobrecarregamento do futuro serviço, mas em particular, e esta sim gostava de pedir um comentário, que é o aparecimento da redução do número de dirigentes, porque, de alguma maneira, há uma ideia mítica que se criou na Administração Pública ou nas políticas da Administração Pública, nas quais talvez até o próprio Partido Socialista tenha contribuído quando fez reformas da Administração Pública, eu acho que todos também devemos ter algum grau de, enfim, não é de autocrítica, mas de reconhecimento que às vezes passamos sinais que depois podem ser contraditórios, no fundo a ideia da redução de dirigentes como uma mais-valia por si mesma, ou seja, a opção anterior não era de uma redução do número de dirigentes, era de utilizar aquela que é a poupança das Secretarias Gerais no aumento de dirigentes ou na criação de gabinetes de planeamento, matéria que, evidentemente, focava, fazia essa transferência apenas para esse caso e, portanto, não apostava tanto nesta dimensão. No PowerPoint, e com isto terminava, a apresentação surge, a certa altura, refere-se às muitas reformas adiadas e não concretizadas nas últimas décadas. Aqui, com alguma justiça para governos anteriores, e não apenas o último, porque também o governo, o 23º, perdão, o 29º governo também procedeu à sua reforma da administração central, o PREMAC, também o prazo já tinha procedido a essa reestruturação, ambas procedendo a redução de número de dirigentes que depois no futuro vieram a verificar-se que, muitas vezes, sobrecarregam as capacidades instaladas. E, portanto, eram estes quatro que podia para comentar, saudando, ainda que, não digo tardia, mas, portanto, de ontem para hoje, pelo menos o reconhecimento de que há aqui um trabalho que prossegue e que, nesse sentido, pode também ser valorizado como de aproximação, se quisermos. O governo está muito interessado em falar de algo. Tenho aqui uma oportunidade de ouro, de nota, que não só dialoga, como acolhe o trabalho anterior. Enfim, na reta da meta não a perdeu por completo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, tenho oito minutos também para gerir. O Sr. Deputado gastou 4,29, como ainda terá mais uma pergunta do Partido Socialista, ou duas, não faço ideia, convém fazer também esta gestão, para depois não ficar sem tempo para responder. Tenho a palavra para responder, Sr. Ministro. Muito obrigado. Sra. Presidente, saúdo, em particular, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com quem os encontros, debates sobre todos os temas acontecem há mais de 20 anos, 25 anos, e, portanto, é sempre um gosto e com respeito pessoal e intelectual enorme, com que respondo às suas questões. O Sr. Deputado, talvez não tenha acompanhado a conferência de imprensa que fizemos ontem, onde fiz a mesma referência aos trabalhos preparatórios. Felizmente, todos os governos, em várias décadas, eu creio que a primeira foi uma secretária de Estado, creio que da modernização administrativa do governo do professor Cavaco Silva, que lançou a primeira ideia de reformas na administração pública. O que sucede aqui são duas coisas. Em primeiro lugar, há de facto trabalhos preparatórios, indiscutíveis. Muito dos serviços, e naturalmente não teriam acontecido sem a orientação do governo, que aconteceu, do governo anterior, com contributos importantes que foram válidos. Por outro lado, só são boas reformas as reformas que acontecem e são decididas. E, de facto, o trabalho que recebemos ajudou, e ajudou bastante, mas tinha soluções erradas e não estava completo. Presumo que tenha sido essa a grande razão que não tenha sido aprovada e não tenha sido alguma opção de não enfrentar algumas resistências que as reformas sempre implicam. Relativamente às suas quatro perguntas, a resposta à pergunta sobre a Secretaria-Geral do MAI é dada pela sua quarta pergunta, e de alguma forma a terceira, quando fala sobre sobrecarga. Ora, nós identificámos um trabalho que tinha sido, e a escolha que existia, era basicamente não mexer no Ministério da Defesa, não mexer no Ministério dos Negócios de Estrangeiros, de todo, e depois, eventualmente havia dúvidas, conforme as formulações, se a Secretaria-Geral do MAI era integrada. Ora, uma análise destas três Secretarias-Gerais não é apenas o facto de serem áreas de soberania, é sobretudo isto. Uma avaliação do que é que cada uma delas faz diz isto. Elas verdadeiramente são as três muito mais direções gerais do Secretaria-Gerais. Ou seja, fazem muito mais tarefas verticais, muito mais gestão de rede diplomática, muito mais de relação com os ramos militares, muito mais processo eleitoral, no caso do MAI, gestão das forças de segurança, Siresp e por aí fora, do que verdadeiramente tarefas transversais de Secretaria-Geral. Ora, quando o balanço é muito mais para o que é específico e diferenciado está ali, a opção é reformar na mesma, o que difere das escolhas anteriores, era não mexer no caso da Defesa dos Negócios Estrangeiros, mas dizer o que tem que acontecer nestes casos, mantendo as instituições, é transferir competências partilháveis. O apoio aos gabinetes, processamentos salariais, planos de formação gerais, compras, gestão de frota automóvel, processamentos administrativos, e portanto, essa é a razão da escolha. Relativamente ao C0, o C0 passa ao lado da maior parte dos portugueses, a existência, mas é uma instituição que está ali junto à culpa do Estado, que faz essencialmente duas coisas. Gera a rede informática do Estado, desculpem, do Governo, a rede informática do Governo, processo legislativo, e-mails, uma série de tramitações do Governo, e depois tem uma função que está ali, ou que pode estar na Casa da Moeda, em Presença Nacional da Casa da Moeda, o NAMA, que é a gestão da certificação documental. Verdadeiramente, isto pode estar e deve estar noutra instituição, mais especializada e mais competente, o outro é um serviço de suporte ao Governo, pode estar e muito bem na Secretaria-Geral, e portanto, nessa ótica da racionalização e avaliação que fazemos, que conhecemos, no meu caso conheço bem a presença do Conselho de Ministros do Ministério há mais de uma década, por experiência, e portanto, achámos que fazia sentido esta fusão. A mesma lógica de procurar fazer um conjunto de racionalizações que reforcem a capacidade, é o que presida a escolha de não criar dois grandes centros de serviços partilhados, ESPAP que já existia e depois um novo, onde não há competências instaladas, onde se tudo tinha que aprender de novo, mas ir fazendo crescer a ESPAP gradualmente, aproveitando a capacidade instalada, aproveitando várias divisões que fazem coisas diferentes, tecnologias de informação, compras públicas, processamento salarial, e ir acrescentando, transferindo gradualmente camadas de outras áreas ministeriais. E pronto, essa é a escolha relativamente ao tema dos dirigentes. A nossa opção é esta, áreas que precisam de reforço de dirigentes ter lesão. ESPAP, por exemplo, na nossa conta, tem um aumento de dirigentes de algumas dezenas. Os gabinetes de planeamento têm um aumento do número de dirigentes, mas é possível fazê-lo não apenas com um olho no reforço da capacidade, mas também com um olho no respeito do esforço enorme que os contribuintes fazem para pagar impostos. E portanto, se nós conseguirmos entregar-lhes uma poupança de 23 milhões de euros por ano, colocando o Estado a ser mais forte, mais competente, mais capaz, nós achamos que é um bom caminho. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elza Paz. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputada. Sr. Ministro, agradecer a disponibilidade para prestar esclarecimentos nesta Comissão. e começar por dizer que é quando da apresentação do plano para as migrações, a preocupação do Sr. Ministro foi criticar, às vezes de uma forma até muito assintosa, a política de migrações do Governo anterior. Portanto, mais do que apresentar novas soluções concretas para fazer face a problemas que, obviamente, questões desta complexidade sempre exigem. Não dialogou, Sr. Ministro, eu tive nessa reunião, fez uma reunião sem seguimento. Portanto, Sr. Ministro, para construir, pretendo em primeiro lugar destruir, acho que não é um bom começo, até porque muitas das medidas que anunciou estavam já também na pasta de transição. Não posso, contudo, deixar de sublinhar, ainda bem que abandonou a política de cotas, que Luís Montenegro falou várias vezes durante a campanha, que não abandonou os vistos do Cplp, que inicialmente estava previsto de serem abandonados, que manteve a AIMA, que está a fazer um bom trabalho, como ontem aqui vimos, separando as suas funções das funções policiais. Ainda bem que perceberam que estavam no caminho errado e, passada a campanha eleitoral, perceberam que estas medidas, que entretanto tinham anunciado, não seriam viáveis. Também não posso deixar de sublinhar, como muito importante, a recusa que fazem em associar migrações à criminalidade, refutada, aliás, por todos os trabalhos científicos desta matéria e dados públicos, que só alimentam as políticas à agenda do terror, do medo e do populismo, contrária, obviamente, à ciência sobre esta matéria. Nós temos um novo paradigma, de que AIMA era o exemplo, bem como o CNAR, o humanitário, alinhado com a política global das Nações Unidas. E, portanto, dizer, como afirmou, que a política de migração foi um grande falhanço e as heranças eram muito pesadas, eu acho que é, no mínimo, um pouco intelectualmente desonesto. E, a contrariar tudo isto, temos o Observatório das Migrações, que seguramente o Sr. Ministro muito bem conhece, que reconhece o nosso papel internacional nos rankings mais elevados no que diz respeito a políticas de migração, que têm contribuído para os saldos positivos históricos e que sustentam também grande a sustentabilidade da segurança social. Eu gostaria de lhe fazer três perguntas. A primeira é, Sr. Ministro, dizem que vão prorrogar a validade e todos os documentos e vistos. Julgo que os vistos Schengen não podem ser revogados, apenas podem prorrogar as autorizações da residência. Significa que vão fazer o mesmo que nós, é isso. Relativamente às manifestações de interesse, tenho aqui muita coisa para dizer sobre elas. Falo-lhe na segunda parte, mas não posso deixar de lhe perguntar como é que vai resolver os problemas dos recursos humanos dos consulados, porque aquilo que apresentam não destrói uma solução sem apresentar uma em concreto. E, portanto, vamos ter um problema nos consulados. Como é que vão resolver esse problema com, por exemplo, mais de 40 mil imigrantes a procurarem trabalho no setor do turismo e nós a precisarmos deles? Uma última pergunta relativamente à estrutura de admissão. Ela vai acelerar enquanto todos estes processos, pois antes do pacote havia previsões de resolver as pendências no primeiro semestre de 2025. Como é que está este dossiê? Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sra. Ministro, para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paz. É também um gosto de reencontrá-la. Eu acho que, dada a dimensão da tragédia que foi a política de migrações executada pelo governo anterior, as nossas palavras foram brandas e delicadas. Eu percorro as ruas de cidades, Lisboa, do Porto, de explorações e territórios agrícolas no Alentejo, condições em que vivem populações e trabalhadores que servem indústria hoteleira e turística no Algarve, olho para as filas à Porta da Aima, penso em 400 mil famílias com as vidas suspensas, 170 mil cidadãos Cplp à espera de poderem um dia serem tratados como cidadãos de primeira, porque em vez de terem um cartão que lhes dê acesso às liberdades de Schengen, um cartão único conforme o modelo europeu e têm um papelete, um PDF com QR code, e digam, isto é indigno, não é próprio de um país humano. E portanto, eu não duvido mesmo da boa intenção do Partido Socialista quando foi governo e quando está na oposição relativamente a ter uma postura e uma visão humanista sobre a política de migrações. Não duvido mesmo. Temos que reconhecer que a concretização prática das políticas que teve foi um desastre. E não preciso de ser eu a dizer. Veja-se o que disse António Vitorino. Veja-se o que disse e escreveu Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna do Partido Socialista, num artigo ainda esta semana sobre os erros crassos das escolhas de política legislativa e organizativa do governo anterior e a sua má implementação. E portanto, eu gostava de para a frente manter o registro brando e delicado, porque há muito mais de sério e grave a dizer. E portanto, focando nos esclarecimentos às perguntas que colocou, políticas de cotas nunca foi a nossa. O que nós definimos e mantemos é que é preciso, na tal nova dimensão de uma captação proactiva de talento e de trabalhadores e imigrantes, fazê-lo com base nas necessidades laborais do país e ser feita uma identificação entre IFP e empresas para presidir a uma estratégia que tem que ser, obviamente, redirecionada com objetivos. Segundo ponto. Eu nunca posso dizer que a AIMA está a fazer um bom trabalho. Eu posso dizer que os dirigentes e os trabalhadores da AIMA estão a fazer o melhor que sabem. Mas eles próprios dizem que receberam uma herança pesadíssima. Não é preciso dizer eu. E portanto, não. O trabalho não é bom. E eu diria, e eu sei que a Sra. Deputada não quis insultar as pessoas que sofrem com isso. Sei que não quis. Não vou trocar as palavras. Mas há um problema sério. E a AIMA não está a funcionar como deve. Finalmente. Já disse, o reforço dos recursos consulares está em curso a contratação de 50 novos. É maior aumento na rede consular. A estrutura de missão foi aprovada ontem. 300 pessoas que vão ser a apoiar a AIMA durante um ano a resolver estes processos. E, finalmente, relativamente às prorrogações dos ter vistos e tipos de residência que expiram, por força daquelas prorrogações Covid até junho, sim, nós tivemos que repetir uma solução de emergência porque, infelizmente, aquilo que recebemos de capacidade operacional para responder em tempo tornou a tarefa impossível. Eu espero mesmo que seja a última. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu passaria agora ao Partido Social Democrata, ao Grupo Parlamentar. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem-vindo, Sr. Ministro, e a equipa que o acompanha. E começo, desde logo, por registar a postura que apresentou à sua chegada, que é uma postura de Estado, preocupada apenas e só garantir a continuidade institucional quando as coisas estão bem, e registar quando as coisas estão mal, que é necessário tomar decisões e fazer avançar e tornar práticas essas situações. É essa, aliás, que tem sido a postura do Governo e que o Sr. Ministro aqui veio também nos transmitir, que é a perspectiva do diálogo, da aproximação, da tentativa de encontrar pontos de convergência com aquilo que é a mera espuma dos dias, que alguns teimam em continuar a aparecer. Resistiu à tentação de que alguns no passado fariam, que era quando chegava ao Governo para tomar decisões, criava um grupo de trabalho? Não, Sr. Ministro, apresentou-nos medidas? Saiu da dimensão que o quiseram acusar da apresentação de propostas em PowerPoint? Não, tomou decisões. Foi aqui, aliás, trazer-nos já, no próprio dia em que fez a primeira apresentação do Plano para as Migrações, tomou logo uma decisão polémica, felizmente, porque é da polémica que nascem as soluções e que nasce a discussão que a sociedade portuguesa necessita, nomeadamente desta matéria, e fez o assento tónico, e passaria para a área das migrações para me dizer que pôs o assento tónico naquilo que nós consideramos fundamental, que é a dimensão humanista que quis fazer no tratamento de todas estas situações. independentemente daquilo que se pode dizer relativamente à postura do anterior Governo, há uma coisa que nos choca. São os 410 mil processos das pessoas que não têm qualquer tratamento. Herdoas, mas mais do que herdoas, elas se agravam todos os dias. E o que mais choca nesta matéria é o facto de ter havido um Governo que não se preocupou em travá-las, num determinado momento. Porque, independentemente de hoje ser numa dimensão quase que incompreensível, o que é inacreditável é que se tenha deixado que estas situações de centenas de milhares por mês estivessem sendo acrescentadas, sem que houvesse uma perspectiva de intervenção e de travagem de um problema que tinha a ver com aqueles que hoje vêm preocupados em fazer perguntas, mas que não estiveram preocupados em resolver os problemas nos meses e anos entre uma decisão atabalhoada à distinção do SEF, que poderia ter uma dimensão teórica muito positiva, mas que teve um arremate prático que foi dramático relativamente àquilo que é a própria tal estrutura e organização do Estado que agora se pretende vir a zozeiro. Mas vamos às questões concretas sobre as quais o Sr. Ministro tem sido, e nós próprios acompanhamos a preocupação, e o Governo tem estado preocupado em assumir. A questão das manifestações de interesse, polémica, porque há quem quisesse manter o estado das coisas em que estavam, em vez de extravar e desregular, era deixar estar como estava. De não fazer uma qualquer decisão política no passado relativamente àquilo que eram as redes de tráfico humano que operavam e foi preciso serem as entidades policiais, nomeadamente desencadeadas pela Polícia Judiciária ou pela PSP, nomeadamente no Alentejo, como já referiu, que teve que intervir para pôr cobro a essas situações de crime que estavam em cima da mesa e pelos quais não havia preocupação política. Antes disso, havia estagnação de decisão, havia paragem da capacidade de intervir e, acima de tudo, não havia preocupação. A questão da AIMA é preocupante, todos nós vemos, assistimos e assistimos ainda ontem a uma dimensão romântica da aproximação dos problemas, mas depois uma incapacidade de conseguir ter uma forma de estar para resolver, nessa perspectiva, se quiser, filosófica, esta resolução dos problemas que estão aqui a análise. Sr. Ministro, nas 410 mil pessoas, e era sobre isso que gostava que pudesse, de alguma forma, aprofundar. Nós temos três tipos de situações. Os processos que estão em análise, processos de avaliação, as situações ilegais, em que não há qualquer tipo de documentação que liga, nem nos perspectiva, ter o encontro das pessoas que estão em causa e os processos novos que, entretanto, vão caindo. Trouxe-nos já a perspectiva daquilo que foi decidido ontem em Conselho de Ministros, nomeadamente na resolução e reforço dos postos consulares, é necessariamente o dar voz a um problema que o Governo identificou e que chamou a atenção e está agora a fazer, a estrutura de missão, que é fundamental. E, no fundo, essas 300 pessoas que foi anunciado pelo Governo, que terá especialistas, pessoas com experiência, ex-CEF, outro tipo de pessoas já ligadas a estrutura, vai operar durante quanto tempo a sua perspectiva para conseguir fazermos evoluir esta situação. A questão da Cplp, que, mesmo no tempo do Governo passado, o PSD deu suporte e apoio para não só o acordo de circulação, mas que não podia dar suporte nem apoiar a forma como ele se concretizou, uma mera folha A4, que tinha um carimbo e que isso era um documento identificador que a Europa não podia aceitar de modo algum, o Governo, e o Sr. Ministro de hoje também já nos disse, que vai ser feito, obviamente articulado com as estruturas próprias do Ministério da Justiça, nomeadamente o Instituto de Registro de Notariado, para encontrar uma solução identificativa relativamente a essas pessoas. E podemos ter a garantia e poderemos vir a dar garantias a todos esses cidadãos da Cplp, que mais uma vez aqui referiu que serão cerca de 170 mil, que com esse documento eles passarão a poder circular pela Europa Fora, nos termos e ao abrir do Acordo de Schengen, portanto, nas mesmas condições dos cidadãos nacionais. Estas são as questões que, para já, nos aparecem que são fundamentais. Não deixava de pôr mais uma questão, que é a questão também a que referiu hoje, que constava dos documentos, como é que se vai proceder à atração do talento que o país tanto precisa, não só para não recrutarmos apenas e só condutores do tuc-tuc, mas acima de tudo para podermos trazer alguns servos que possam também contribuir para, vindo com as suas famílias, se integrarem verdadeiramente na sociedade portuguesa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. António Rodrigues, é um gosto também muito grande reencontrá-lo, agora nestes dois lados da bancada, de alguma maneira, e pela forma como colocou as questões, de facto, a dinâmica de governo-oposição tem sempre uma dinâmica de confrontação, é normal, faz parte, faz-nos governar melhor, saber que vimos aqui, que vamos ser inquiridos, que temos que responder, faz, e portanto haver alguma divergência também, haver diferença entre governos, mas também continuidade. Permita-me só, houve algo que eu não respondi ao Deputado Pedro Delgado Alves, foi uma pergunta indireta, mas há um aspecto importante, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se me permitir, Sr. Deputado António Rodrigues, que é, havia um erro grasso na formulação deste projeto da reforma da administração pública, que é que se criava uma espécie de um sub-governo não democrático, ou seja, o que é que eu estou a dizer, o projeto que existia de uma Secretaria-Geral única, com secretários-gerais, coordenadores, que mandavam não apenas no apoio aos membros do Governo, mas também na coordenação orçamental de execução de desempenho das várias direções-gerais dos Ministérios, significava que os diretores-gerais das áreas-gerais eram mandados, não pelos governantes que têm uma legitimidade democrática indireta, mas fundamental, baseada no voto do povo e do Parlamento e do Presidente da República, eram mandados por uma instituição administrativa. Isso é errado. E, portanto, a única coisa que deve ficar na Secretaria-Geral do Governo é aquilo que são tarefas horizontais e não a condição das políticas setoriais. Porque os Senhores Deputados têm muito bem direito a chamar-me aqui, perguntar-me porque é que eu não resolvi um problema, e eu tenho que poder responder, dizer, eu tenho os instrumentos para resolver o problema, e não, olha, há ali um sub-governo, um Sir Humphrey, ou como já ouvíamos, um Pina Manique, que está ali a mandar por si na Administração Pública. Era um erro bem intencionado, mas era um erro crasso que os serviços, no diálogo muito profundo que tivemos nas últimas semanas com eles, nos relataram e que corrigimos esta também uma reforma, se quisermos, que reforça a democraticidade e a legitimidade democrática da Administração Pública. Voltando às questões que colocou o Sr. Deputado António Rodrigues, e focando nas respostas e nas resoluções, nós viemos para resolver problemas, respeitando o debate e o diálogo parlamentar seguramente e a interação com a oposição e a divergência de pontos de vista. A sensação que eu fiquei a ouvir-vos no espaço público, a ouvir-vos nas interações connosco, em reuniões, que obviamente não vou revelar aqui o que nos disseram cada uma, foi que há espaços de divergência, seguramente, mas há áreas comuns. Ninguém está satisfeito com as 410 mil pendências. Ninguém, e toda a gente diz que elas têm que ser resolvidas. Ninguém está satisfeito com o sistema que está a piorar a sua capacidade de integração. É verdade que a natureza da imigração para Portugal se tem alterado no perfil do país de origem, cultural, religioso, linguístico, e isso põe dificuldades adicionais na integração. Mas o Estado tem que ajustar a sua capacidade para garantir uma integração que continua a ser humanista. Nós assumimos claramente o estancar o problema de entradas ilegais transformadas em legais, de um fluxo por força de uma coisa chamada, efeito chamada, quando um país tem um regime único na União Europeia que diz venham legais ou ilegais, que se tornam legais ou regulares de qualquer forma, o que acontece é que há um efeito chamada que estava a ter um impacto grande e já agora foi alertado pela diretora do SEF da altura, que se demitiu por discordar da posição do Governo e da então Ministra Constança Urbana de Sousa, se bem me recordo, que quis impor esta medida. E continuam vários dirigentes de vários especialistas nestas áreas a dizerem que esta não foi uma boa opção. Claro que há pessoas que divergem, há partidos que têm opiniões diferentes e eu respeito. Há associações de imigrantes que têm uma ideia diferente. Há outros que dizem, pronto, se calhar era um caminho errado, vamos é cuidar do regime transitório e o Sr. Deputado falou disso. Portanto, os 410 mil são apenas aqueles que submeteram pedidos, portanto não são os que não submeteram, que se quisermos estão totalmente irregulares, se for o caso, se estiverem a trabalhar, se estiverem em solo nacional com base em algum título de entrada, não têm nenhum problema de regularidade, mas são apenas aqueles que submeteram. Para esses nós criámos, aprovámos ontem, em sintonia com muitos partidos desta casa, a criação de uma estrutura de missão, que vai fazer o que a AIMA não estava a conseguir fazer. A Sra. Deputada Elza Paz perguntou, havia um objetivo de acabar até meio de 2025? Pois. Mas a cada semana que passava o número aumentava, não estava a reduzir. A AIMA não estava a conseguir fazer a coisa sozinha. E, portanto, criámos essa estrutura de missão. 300 pessoas que reforçam pelo prazo de menos de um ano, 2 de junho de 2025, ou seja, um ano desde que anunciámos o plano para as migrações, que se dividem em dois centros de trabalho, vou reformular a expressão para não parecer que são centros físicos, dois processos de tratamento. um grupo de especialistas envolvendo trabalhadores da AIMA e aproveitando o conhecimento de ex-inspectores do CEF, que nos podem ajudar a fazer o tratamento, se quisermos, administrativo e documental dos processos. acelerá-los. Cerca de 100 pessoas, 10 equipas de 10, que passam, como hoje o processo prevê, a seguir para a fase do atendimento. O atendimento tem, normalmente, recolha de dados biométricos, verificação da veracidade dos documentos e depois dar o ok ou não para a decisão. Esta segunda fase é o segundo grupo, o segundo ramo da estrutura de missão, terá alguns centros no território nacional, pelo menos três, mas com abertura para chegarmos e termos respostas mais descentralizadas noutras regiões, em que nós queremos não apenas fazer centros de atendimento, mas também princípios da integração. Imagine um espaço físico onde o imigrante desesperado, triste e desanimado com o que o Estado português tem feito. Entra, finalmente, ao fim de anos, tem o seu atendimento, entrega os documentos, recolhe os dados biométricos, tem o apoio linguístico devido, mas depois de tratar disso, tem o IFP, tem associações e comunidades, ONGs e comunidades migrantes, tem a segurança social para acelerar o seu processo de integração. Isto não são espaços só de resolução de dependências, são espaços de geração de oportunidades de vida. E esta é a lógica da estrutura de missão. E termino aqui porque o Sr. Deputado tem mais questões e eu quero aguardar algum tempo. Não sei se tem. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Rios. Teremos sempre mais questões, Sr. Ministro, porque naturalmente esta é uma área que exige acompanhamento e obviamente que contará connosco para realizar os propósitos que tem anunciado e esperamos que tenha mais oportunidade de vir cá para prestar contas das medidas efetivas que vai tomando. Mas há duas questões que era importante de alguma forma clarificar, porque foi posta a questão em cima da mesa e para nós ter respostas relativamente. É porque nunca ouvimos o Governo falar sobre matérias de afetação à ideia de criminalização com migração, e é importante deixar isto, porque é discurso de terceiros que às vezes outros gostam de colar ao Governo que nunca as anunciou, tal como a questão das cotas que já aqui referenciou, mas que também importa deixar muito claro o que foi anunciado não foram cotas, foram necessidades do mercado laboral e sim porque nós entendemos que as pessoas devem ser tratadas do ponto de vista humano, mas que também temos que tratar destas situações do ponto de vista das necessidades do país, porque provavelmente não queremos criar aqui o novo conjunto de empregados, queremos trazer pessoas para cá que possam integrar-se, podem só fazer parte da sociedade portuguesa, mas possam também e acima de tudo contribuir para o desenvolvimento económico do país. E por isso também esta é uma questão que não deixamos de ter preocupação. Até porque o facto do modelo anterior estar assente num facilitismo, isso tinha um efeito perverso, o que referiu o tal efeito chamada, o tal efeito de existirem aqui pessoas, e existirem redes que traziam pessoas sem qualquer tipo de documento que as legitimasse para estar cá e que bastava encontrar uma promessa de contrato de trabalho quantas vezes inverificável, pagavam 12 meses de segurança social e a partir disso estavam em condições de poder iniciar um processo que passado esses mesmos 12 meses não tinha qualquer tipo de efeito real, porque as pessoas passavam a estar desempregadas porque esse contrato acabava mesmo por não ser real, nem ser efetivo. E por isso essa é a nossa preocupação de achar claro conceitos, deixar claro... Eu termino já, Sr. Presidente, deixar claro conceitos, mas acima de tudo deixar claro que perante o diagnóstico correto que as medidas efetivas vão contribuir para que não se continue a derrapar para as soluções que não se pretendem. Muito obrigada. Sr. Ministro, tem 20 segundos ou 30 segundos, eu dá-lhe aí. Não, o seu tempo está... Eu sei, eu sei, eu sei. Dá-lhe a mesma tolerância para responder. Estava a calcular, sim. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar falar mais rápido, às vezes falo devagar demais. Vou responder uma pergunta que não respondi há pouco, sobre a Cplp. A intenção, eu creio, corrijam os grupos parlamentares se eu tiver errado, eu tenho impressão que ninguém neste Parlamento discorda da ideia de existir um regime diferenciado para os cidadãos da Cplp, creio. E, portanto, sim, nós, tal como na oposição, apoiámos a celebração do Acordo de Livre de Circulação da Cplp, como Governo mantemos a sua existência. Dizemos três coisas. O Acordo, como existe, não está a ser aplicado adequadamente. Primeiro, um cidadão de Cplp vem e não recebe um tratamento documental de igual. Fica preso, se quiser, ao território nacional, porque não pode circular, porque a sua documentação, como não está baseada na recolha de dados biométricos, não tem um cartão único e não pode circular. Logo, Acordo de Cplp é uma grande intenção, boa intenção, um consenso nacional, executado erradamente, é como ele está, e a frustrar a promessa do Acordo. Nós temos que resolver isso. E, por isso, temos, para estes 170 mil, um plano de recolha de dados biométricos e atribuição de modelos uniformes, cartões que lhe permitem circular. Ponto 1. Ponto 2. Porquê é que nós temos tantos cidadãos de Cplp a recorrer à manifestação de interesse? Quando, no Acordo de Cplp, há uma autorização de residência que pode ser pedida cá. Porquê? Porque a AIMA tinha essa porta fechada no portal da internet. Então o que é que nós temos que fazer? Fechámos aquela errada, revogando o artigo, e temos que, e já demos a instrução, o senhor secretário de Estado, já deu a instrução, que tem a delegação de competências de AIMA, à AIMA para abrir aquela porta. Ou seja, cidadãos de Cplp que venham, obviamente, dentro das regras, elas são mais flexíveis, com dispensa de visto para o Brasil, precisam de visto nos restantes países, chegam e, estando cá, têm que poder iniciar, a partir de cá, o seu processo de obtenção de residência. Para que me diga, senhor ministro. Sim, finalmente, relativamente àquilo que foram as declarações consistentes dos membros do Governo, é isto. O Governo anterior concretizou regras, regras designadamente sobre a demonstração dos meios de subsistência. O que é que decidiu? Dar uma instrução aos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros para ignorar essas regras. E nós dizemos aos serviços, se as regras existem, designadamente para demonstração de meios de subsistência, essas regras têm que ser cumpridas. Nós não andamos a legislar para enganar, nós temos que legislar para aplicar. Obrigado. Muito obrigada, senhor ministro. Passaria agora ao grupo parlamentar do Chega. A senhora doutora Cristina Rodrigues tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ministro. No final do Governo de António Costa, Luís Montenegro falou, referência à AIMA, numa grande confusão, inclusivamente criticou o processo de extinção do CEF, dizendo que a nova agência não inspira confiança nem segurança. Depois, no programa eleitoral da ADE, e aqui cito, dizia especificamente que a decisão de extinguir o CEF foi desastrosa e dividir por 5 entidades agrava o problema que muitas vezes existe em Portugal, de serviços que não comunicam, não partilham a informação e não cooperam. Depois, em abril, já deste ano, o Governo anunciou que iria avaliar a extinção do CEF e da AIMA. Daquilo que nos parece, as coisas continuam mais ou menos iguais. É certo que houve algumas alterações legislativas, mas não dizem respeito a alterações profundas da estrutura nem orgânica da AIMA ou mesmo das restantes entidades que estão envolvidas no processo. E, portanto, a primeira coisa que lhe pergunto é o que pensa concretamente o Governo fazer sobre esta matéria, se pretende continuar aquela que foi uma política absolutamente irresponsável do Governo Socialista, ou se pretende efetivamente proceder a uma reestruturação. No plano de ação para as migrações é referido que pretende fazer uma reorganização institucional. Na verdade, não vemos assim uma grande reorganização, para além de criar esta unidade específica da PSP, com que concordamos. Parece-nos, então, e até daquilo que já disse hoje, que pretende voltar a criar o Observatório das Migrações, queria que confirmasse isso e nos dissesse como e quando é que pensa voltar a fazer essa alteração. Muito obrigada. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Fez muito bem as citações do Sr. Primeiro-Ministro, que eu corroboro e corroborava. O que sei hoje confirma todas essas impressões que formulámos. Ouvimos, eu diria, a sociedade portuguesa e os grupos parlamentares e todos chegámos a uma conclusão. Há um partido que institucionalmente e oficialmente não assume tanto esta conclusão, mas o processo de extinção do SEF foi um erro e correu mal. Todos. Segunda coisa que eu creio que unanimemente... Mas, Sra. Deputada, eu não quero falar naturalmente pelo Chega, não me cabe. Ninguém entende possível regressar ao SEF como ele existia. Porquê? Porque o SEF não foi morto de rajada. Foi condenado a uma morte lenta, durante três anos, com os seus recursos humanos, distribuídos por vários grupos, uns como inspectores da PJ, outras pessoas colocadas na disponibilidade, outras pessoas colocadas na AIMA e creio que ainda algumas no IRN, se não me engano. E, portanto, não é verdadeiramente possível, de um dia para o outro, sem iniciar um processo que demora mais de dois anos, que não temos para resolver isto, retomar o SEF como ele era. E a Sra. Deputada pergunta, então, o que é que pensa fazer? E eu respondo-lhe o que é que eu já estou a fazer. E o que é que eu já fiz? Primeiro, resolver uma coisa, que eu não sei se a Sra. Deputada discorda, que foi fechar aquela porta da manifestação de interesse, que não é orgânico, mas agrava o problema, porque lança um fluxo que a AIMA não conseguia responder. Em segundo lugar, dizer, temos aqui um conjunto de 410 mil pendências, vamos tratá-las em adição à AIMA e, portanto, dizer, de repente a AIMA, que tem cerca de 700 trabalhadores e tem um processo de recrutamento em curso para mais 100, vai ter mais 300 a resolver isto, isto não é um reforço profundíssimo da capacidade de resposta da AIMA, eu creio que é. Criar a unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP, concentrando a competência para o retorno, que não funciona hoje e que é uma obrigação internacional, mas também faz parte do cumprimento das regras, que deve ser preferencialmente voluntário. Não é uma mudança profunda, é. A PSP tem trabalho muito avançado de preparação e implementação, desenho da orgânica, acabará enfim, num outro momento o anúncio dos termos exatos, mas posso lhe dizer que há uma ideia hoje muito clara e um trabalho de mão dada entre o Governo e os dirigentes da PSP para a realização e a criação desta unidade de estrangeiros e fronteiras. Depois, ajustar as competências da AIMA. Há coisas que tem que fazer que não fazia, designadamente a atração, designadamente o tratamento a prazo dos processos de renovação, é um bocadinho absurdo que a AIMA emite o título, mas a renovação tem que ser feita no outro lado, o IRN em concreto. No caso do Observatório das Migrações, o que é que está em causa? O Observatório das Migrações é uma instituição que tem uma função de estudo dos fluxos, habilitação dos governantes e dos dirigentes da AIMA para decidir e preparação de estatística. Quando iniciámos funções, o Observatório estava em estado quase comatoso, a caminho da saída da AIMA, e nós achamos que o Estado não deve perder esta capacidade de conhecimento, eu creio que a Senhora Deputada também tem interesse em que o Estado, a autoridade do Estado tenha mais conhecimento sobre o que se passa pelas migrações. Então o que nós fizemos foi criar uma estrutura dentro da AIMA, para não duplicar entidades, mas um órgão dentro da AIMA com capacidade operacional, com recursos e como será público no momento certo, liderado por uma personalidade portuguesa com enorme reconhecimento na área das migrações, um académico de grande conhecimento. A isto ainda se acrescentará a autonomização do Conselho para as Migrações e Asilo, que é uma instituição consultiva que está paralisada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sra. Soltada, que se não dê a palavra. Muito obrigada, Sr. Ministro, pelas respostas. Eu espero que não tenha esgotado praticamente todo o seu tempo para me responder, que ainda tenho muitas perguntas para lhe fazer. Eu queria voltar aqui a esta questão do programa da AD, onde reconhece aqui o problema da falta de cooperação entre as diversas entidades. E outro dos pontos que também se destaca do programa é o facto de apresentar também como prioridade o combate ao tráfico de seres humanos e ao crime de auxílio à imigração ilegal. E neste ponto, acho que é relevante referirmos que houve um aumento exponencial deste tipo de crimes no último ano. Eu julgo que o tráfico de seres humanos aumentou cerca de 150% e da auxílio à imigração ilegal cerca de 300%. E, portanto, são dados que são bastante significativos e que merecem aqui a nossa atenção. Nós temos conhecimento de alguns exemplos que nos dão alertas para a eventual falta de fiscalização ainda assim deste tipo de circunstâncias. Posso dar um exemplo concreto de uma loja em Lisboa de 6 metros quadrados que tem registrados 50 funcionários ou um minimercado no Alentejo com mais de uma centena de funcionários. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar duas coisas. Se concorda ou não que as alterações legislativas aprovadas pelo Partido Socialista tiveram aquele designado efeito de chamada, que já mencionou várias vezes, e se considera que as alterações aprovadas agora pelo PSD são suficientes para inverter esse efeito ou se ainda precisamos de ir mais longe. Gostava também saber, de um ponto de vista mais prático, se tem conhecimento da existência de uma lista de empresas referenciadas que costumava ser utilizada pelo CEF e era um instrumento fundamental de fiscalização deste tipo de empresas e destas situações onde potencialmente haveriam falsos contratos de trabalho e, portanto, redes de imigração ilegal. Sabemos que essa lista está completamente desatualizada, que não estará a ser utilizada, pelo menos foi as informações que tivemos. E, portanto, gostava de saber, da parte do Sr. Ministro, se considera a relevância ou não de voltarmos a atualizá-la. Muito obrigada, eu lembro-me que agora só tem sete minutos, portanto, a fazer a gestão do tempo melhor que conseguir. Tem a palavra, Sr. Ministro. É verdade a existência de um crescimento desse tipo de crimes e é verdade que a fiscalização abrandou por uma razão, o CEF foi desmantelado e nem sequer uma atribuição clara das competências de fiscalização no terreno foi definida nas leis. E, portanto, houve sim essa paralisação. Por isso que nós temos medidas aqui, mas não são medidas apenas anunciadas, nós já estamos e temos encontros com regularidade com as várias entidades interministeriais ou dos vários ministérios com competências de fiscalização, temos aqui uma medida sobre a fiscalização multiforças no terreno. As alterações legislativas do Partido Socialista, se estivermos a falar da administração de interesses em 2017 e depois alterações subsequentes em 2019, não, não concordámos por isso, revogámos. Relativamente às medidas, não são do PSD, são do Governo do país e esta foi a decisão que tomámos, nós temos que ir mais longe, eu não sei o que é que isso quer exatamente dizer, se isso significa, como na medida 1 diz, desenvolver ainda algumas regimes transitórios, sim, temos que ir mais longe na fiscalização e na aplicação e no controle efetivo das regras que temos, sim, temos que ir mais longe. Eu, sobre a última questão, percebo a informação que a senhora deputada relata não está errada, sim, esse trabalho no quadro, sobretudo, da força com maior responsabilidade na investigação que é a PJ, está a ser realizada, como imagina comentários sobre estratégias de investigação, eu não devo fazer aqui, para não ajudar o infrator. Muito obrigada. Tem a palavra a sua deputada, Cristina Rodrigues. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agora falar da questão da Cplp, que também já foi aqui bastante falada, e sendo que eu, neste ponto, acho que ainda é preciso esclarecer os portugueses de algumas das intenções do Governo relativamente às residências, aos vistos dos cidadãos provenientes destes países. A quando da apresentação do Plano de Ação para as Migrações, o Governo falou de uma distinção dos cidadãos estrangeiros provenientes dos países da Cplp, de outros provenientes de outros estados terceiros, e neste ponto, ainda há pouco disse e disse bem, julgo que estamos de acordo, há de facto uma proximidade cultural e histórica que é completamente distinta relativamente a outros cidadãos de outros países, mas isto não significa, do ponto de vista do Chega, obviamente, que não devem existir, de qualquer forma, regras e limites para a entrada também destes cidadãos em Portugal. E, portanto, isto leva-nos à questão das cotas, que há pouco reagiu, no sentido que não tinham havido uma indicação da parte da AD sobre a possibilidade de instituir o regime das cotas. No entanto, houve notícias sobre esse assunto e, portanto, pergunto-lhe se o Governo admite essa possibilidade ou abandonou ou nunca teve essa ideia. Para além disso, relativamente a estes cidadãos, para a requisição do visto, eles estão dispensados de comparecer presencialmente nas entidades consulares, estão dispensados de apresentar provas de meios de subsistência, porque apesar daquilo que o Sr. Ministro lhe dizia ainda há pouco, a verdade é que eles podem substituir isto por termos de responsabilidade e, deste ponto de vista, pergunto-lhe se há alguém a fiscalizar estes termos de responsabilidade que são assinados, portanto, há alguém a verificar da idoneidade destas pessoas para assumir esta responsabilidade. Queria perguntar-lhe também se o Governo pretende manter ou alterar estas dispensas, portanto, especialmente esta que desobriga estes cidadãos de comparecerem presencialmente nas entidades consulares. E, por fim, se concorda que alguém que chega ao consulado e solicita o visto de residência para exercer uma atividade profissional esteja também dispensado de apresentar o contrato de trabalho, ou seja, do nosso ponto de vista deveria ter que o apresentar também, mas gostaria de ouvir a opinião do Sr. Ministro sobre isso. Obrigada. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada, tentando ser sucinto. Pergunta-se se devem existir regras e limites no caso também dos cidadãos dos países de Cplp que procuram emigrar para Portugal. Sim, existem regras, existem limites. Nós não podemos, é manter, eu creio que o Sr. Ministro dos Cossos Estrangeiros já disse, é a instrução que existiu e foi dada a determinada altura pelo Governo anterior de não aplicação dessas regras. E, portanto, sim, as regras têm que ser, e as instâncias de controle que o próprio acordo prevê, designadamente o controle dos termos de responsabilidade, sim, deve ser realizado, incluindo, pronto, como sobre os meios de substância, como falou. Relativamente ao contrato de trabalho, nós somos favoráveis à existência de duas vias, a do contrato de trabalho, portanto, o visto de trabalho e o visto de procura de trabalho, portanto, tem um bocadinho mais de flexibilidade, achamos que também no caso dos vistos de Cplp se deve manter. Relativamente à sua pergunta sobre cotas, é muito simples, não, nós não somos favoráveis a cotas, nós somos favoráveis a regras, que em alguns casos mais apertadas, como já demonstramos, porque já as apertámos, a fiscalização. Eu sou mais favorável a esta frase, se me permite, que vou citar, de 2015. Países como Portugal e Irlanda, por exemplo, não devem esquecer o seu passado recente de imigração e devem acolher o maior número possível de migrantes. A Sra. Deputada sabe quem é que escreveu isto, não sabe? André Ventura, os refugiados e o Madre do Norte, 7 de setembro de 2015. Portugal não deve esquecer o seu passado recente e deve acolher o maior número possível de migrantes. Muito obrigada, Sr. Ministro. A Sra. Deputada tem ainda cerca de um minuto, mas já não tem tempo de resposta ao Sr. Ministro. Poderá formular a pergunta para eventuais rondas responder. Sra. Presidente, se não se importar, se me sobrar algum tempo, eu partilhava com o Sr. Ministro. Se eu conseguir em 30 segundos fazer a minha pergunta, ou se o Sr. Ministro conseguir, pode ser? Penso que o Sr. Ministro não se oporá, contará o tempo do Sr. Ministro também no tempo de... Sra. Deputada. É uma questão rápida, obrigada. Eu só gostava, para terminar, de falar da questão dos atestados de residência. Várias notícias têm saído sobre os atestados de residência falsos. Há o famoso caso de Lisboa, de numa única rua, em 400 metros de trabalho, desculpe, de 400 metros haver 10 mil pessoas registadas como residentes. E depois também há a parte mais preocupante relativamente a um conjunto de muito grande pessoas que vivem numa mesma casa. O que eu lhe queria perguntar era, o que é que está a ser feito para fiscalizar estas situações, em concreto, e se concorda ou não que as regras de emissão de atestados de residência devem ser revistas? Obrigada. Se o Ministro responde, então, no resto de tempo que o Chega tem, passar a contar no tempo do Chega. Muito obrigada. Sim, as regras devem ser revistas. Eu creio que o Chega apresentou uma proposta. Tinha alguns desequilíbrios, mas o Governo não votava. Mas eu acho que há a justificação para trabalharmos aí, tal como sobre a outra situação de que falou há pouco, de lojas, a barbearia com 50 trabalhadores, o minimercado com 70 ou 100, de facto, são indicadores de abuso. Nesse caso, por isso também envolvemos no nosso plano o trabalho da ACT e da SAI, que devem ser parceiros na investigação. E o sistema informático deve estar habilitado a detectar e lançar o alarme para a investigação destas situações. Nós temos que travar isto. Não é apenas pela intranquilidade pública que pode gerar. É para a indignidade destas pessoas. Muitas destas pessoas depois vivem em arrendar colchões ou horas em tendas algumas. Isto não é indigno ao país que nós queremos ser. Muito obrigada. Passaria agora à Iniciativa Liberal, ao Grupo Parlamentar de Estado de Liberdade. Se a deputada, Perenle, então tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. E aí, pedir o favor, que eu não consigo ver o meu tempo, se me ajudava nesse controlo. Eu não consigo ver o meu tempo. Ok, ok. Pois não, tem razão. Pronto. Antes de mais, bom dia. Cumprimentar também o Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu vou começar por falar sobre uma audição que nós tivemos ontem do Presidente da AIMA, cuja audição se verificou não trazer qualquer resultado concreto, porque efetivamente pouco ou nada das perguntas que foram feitas foram respondidas. E, portanto, eu vejo-me agora também com a responsabilidade de voltar a repetir algumas dessas perguntas para ver se consigo pelo menos ter algumas das respostas. Uma das primeiras perguntas que eu lhe queria fazer diz respeito, e convém aqui fazer alguma análise do passado, porque efetivamente nós temos pessoas, neste momento, no nosso país, a viverem sem o mínimo de condições de dignidade humana, algo que não me parece que seja aceitável, e acho que todos concordamos com isso. E, portanto, mas havia aqui uma intenção deste Presidente da AIMA em resolver uma série de problemas, nomeadamente no início deste ano, o que não se verificou, muito pelo contrário, o número de processos continuou a aumentar. E, portanto, eu queria perceber, se tem noção das razões que levaram a que houvesse esta inoperância de alguém que vinha de novo para a AIMA para supostamente resolver estes problemas todos, e que se faça esta situação, considera que o atual Presidente da AIMA tem condições para continuar a ocupar o cargo que ocupa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Gastou 1 minuto e 41. Tem 6 minutos. Tem a palavra para responder, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. É também um gosto encontrá-la e ouvir as suas questões. Eu presumo que não tenha perguntado ao Sr. Presidente da AIMA, se ele próprio tinha condições. E, portanto, é normal que ele não tivesse respondido a essa pergunta. Mas a sua pergunta fundamental é esta, porquê 400 e tal mil pendências? Mas devo-lhe dizer, esta é só a fase mais mediática dos problemas na AIMA. Há uma outra dimensão, que é a degradação da função integração. Lembrem-se, a ideia basicamente foi, tínhamos documentação e função policial juntas, integração separada no ACM, vamos pegar na documentação e juntar à integração. Sabe qual é que foi o resultado? A função policial quase desapareceu, a documentação parou e a integração onde Portugal era uma referência internacional está-se a degradar. Esses sinais todos são sinais evidentes, não é só culpa da AIMA e das políticas erradas. Obviamente o aumento muito significativo do número de migrantes, a crise na habitação dificultaram isto, também é resultado de escolhas políticas erradas em certa medida, mas há outras manifestações também visíveis. Dívidas crescentes a entidades que operam no setor. Várias centenas de milhares de euros à AIMA, Organização Internacional das Migrações. Dívidas aos centros portugueses de refugiados, que não conseguem encontrar resposta. E por isso expandir a capacidade de acolhimento. Causas, a chamada herança pesada, foi a expressão dele e eu já usei várias vezes, que deixa uma máquina que está em transição com grandes limitações. Sistemas informáticos completamente decrépitos. Não são apenas o tratamento de documentação. Alguns dias, destes últimos dois meses, o sistema de controlo aéreo nas fronteiras, o atual, parou e parou o passe, o rapido, porque o sistema informático que está aleijado nos servidores que estão na AIMA, falhou. Porquê? Porque a sala de servidores não tinha arrefecimento. Aquecia, às tantas, era regado o telhado com mangueira. Pronto. E é isto que temos. Há muitas responsabilidades. Eu sei que os trabalhadores da AIMA, e mesmo os seus dirigentes, têm feito o melhor que podem. Não vamos fazer de ninguém que está na AIMA o bote expiatório dos erros. Os erros estão no governo anterior. O futuro da implementação desse plano de migrações é outra discussão e compreenderá que eu não falarei dela aqui. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Outra pergunta que tenho para lhe fazer é relativamente à estrutura de missão. Falou em mais de 300 pessoas. Como é que chegaram a este número? E de que forma esteve a AIMA envolvida no desenho do plano de migrações que o Governo apresentou? Muito obrigada. Sr. Ministro. Muito obrigado. Nós ouvimos a AIMA, e a AIMA tem centenas de trabalhadores pelo território nacional, tem representantes dos trabalhadores e tem órgãos dirigentes. Nós ouvimos vários níveis de entre estes, como ouvimos dezenas de entidades especialistas e os partidos políticos. A estrutura de missão, como é que chegámos a 300, é basicamente isto. 100 para o trabalho de documentação, desculpem-me o anglicismo, o back office, 10 equipas de 10, dá 100. Os outros 200 para trabalhar, desculpem outra vez o anglicismo, no front office, no atendimento. Para começar, três centros diferentes, cada um entre 50 e 70 pessoas, havendo esta margem de flexibilidade para poder servir eventualmente outros territórios que possam necessitar. Sra. Deputada, já gastou 1 minuto e 55, dos 6 que tem, portanto, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Diz no plano de migrações que pretende reestruturar as competências e organização interna da AIMA, reforçar recursos humanos e tecnológicos da AIMA, criando um incentivo à produtividade e desempenho. E eu gostava que explicasse, se for possível explicar agora, ou se consegue pelo menos dar algum detalhe mais concreto, porque isto são intenções, do que é que será esta reestruturação e do que é que será este incentivo à produtividade e desempenho, de que forma é que ele se vai materializar, em que é que ele vai consistir, quem é que vai abranger, como é que se vão avaliar as pessoas, etc. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para respeitar o tempo de resposta, eu remeto sobre as medidas de reestruturação da AIMA, que eu já respondi, creio que, ou a OPSD, ou chega, não sei, sobre a lista de medidas de reforço de competências, saída de competências, para outras instituições e alterações orgânicas. A outra questão era sobre o prémio de desempenho. Basicamente, isto é um projeto piloto que nós queremos implementar na AIMA, mas também em algumas outras entidades da administração direta do Estado, de forma a que nós possamos introduzir, eu creio que a Sra. Deputada talvez não discorde, a ideia que, também no Estado, conseguir aumentar a produtividade, conseguir fazer mais no mesmo tempo de trabalho, possa resultar em mais. Nós acreditamos nessa dimensão de incentivo também aos trabalhadores da administração pública, não é por se estar no público ou no privado, os seres humanos respondem a incentivos vários, um deles é o conforto e o estímulo e a disponibilidade de recursos materiais para trabalhar, nós estamos a procurar fazer isto. a libertação de tarefas que não devem estar a fazer, como neste caso a resolução destas soques de dependências, dar-lhes uma palavra de reconhecimento, que eu tenho procurado dar, mas também incentivos materiais, e a ideia aqui é ligar à produção da AIMA, assegurando que não há aqui apenas um prémio pela quantidade, porque senão nós tínhamos despachos de processos sem qualidade, mas isso é possível fazer um bom desenho de sistema de incentivos, portanto, à AIMA responder mais, quer na função de documentação, quer na integração, para desempenhar melhor o seu serviço, e com isso os trabalhadores serem compensados por produzirem mais, em termos de quantidade e qualidade no tempo que têm. Sra. Deputada, tem ainda bastante tempo, só que o Sr. Ministro não tem, não sei se quererá colocar, são seis minutos que tinha, portanto, faltam ainda, só faltam 30 segundos para acabar o seu tempo. Não, 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 o do Sr. Ministro. A sugestão que eu lhe ia dar, despertenciosamente, a gestão faz como entenderam, é evidente, não quero imiscuir-me na estratégia, era se calhar fazer as perguntas todas que tem para fazer. Não? Pronto, então, peço desculpa de me ter interferido, tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, e também pela recomendação, mas prefiro fazer pergunta-resposta e vou gerindo o tempo dessa forma. Relativamente a uma notícia que saiu ontem, se não me engano, quanto à colaboração dos juízes dos tribunais administrativos e fiscais, que supostamente vão ajudar a despachar os pedidos de residência que estão concentrados, nomeadamente em Lisboa. Isto é, mesmo assim, os juízes, entretanto, vieram já manifestar-se que acham que isto pode trazer alguns problemas, porque não está previsto nenhuma compensação extraordinária, vão só receber mais trabalho, o que também poderá trazer aqui alguma dificuldade acrescida para os próprios. Portanto, queria perceber se isto de facto vai ser assim, como é que se vai operacionalizar esta articulação com os juízes, se estas notícias são infundadas, o que é que me tem a dizer sobre isto? Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não li a notícia, vi o título. Eu creio que se a notícia é juízes a tramitar processos administrativos, isso é falso. Não existe. O que existe é um trabalho muito construtivo e da iniciativa dos Conselhos Superiores dos Tribunais Administrativos e Judiciais para juntarem equipas para tramitar os processos judiciais pendentes. É isto. Muito obrigada. Sr. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao fim das manifestações de interesse com efeitos imediatos, nós tivemos conhecimento que há alguns setores que estão muito preocupados com esta medida e, atenção, eu quando faço as perguntas não estou a dizer se concordo ou não concordo. Estou só a fazer uma pergunta objetiva. Quero perceber se, considerando os vários constrangimentos que os vários setores, e relembro já a restauração, a hotelaria, a agricultura, pelo menos estes três para já, vieram manifestar quanto é esta decisão, como é que se vai colmatar as necessidades que estes setores e, no fundo, os constrangimentos que estes setores identificaram, se acha que o visto de procura de trabalho é suficiente para esse efeito, se estão a prever mais algum mecanismo que possa ajudar a desbloquear estes constrangimentos que estes setores identificaram. Eu dou 30 segundos para responder. Sr. Ministro, ainda tem tempo, mas vai ultrapassá-lo. Pronto, muito obrigada. Agora, nós aqui não conseguimos fazer essa gestão, só no final retirar-lhe, porque nós aqui não temos os mecanismos do plenário, portanto, os 30 segundos serão menos de 6 minutos, passa a ter 5 minutos e meio. Sr. Ministro, tem a palavra. Há pessoas e setores legitimamente preocupados e outras ilegitimamente preocupados. Há quem ficou preocupado com o fecho de porta porque explorava abusivamente situações que existiam, incluindo empresas, incluindo empregadores. Vamos deixar essa situação patológica de lado, vamos falar dos legitimamente preocupados. Estão eles e estamos nós. E é por causa disso que nós complementámos isto com várias medidas em que estamos a trabalhar. Eu disse que o reforço dos postos consulares, onde se obtêm vistos de procura de trabalho, vistos de trabalho, é uma realidade que está a acontecer, estão o processo a ocorrer, e nós acreditamos que em setembro estão em processo de formação destes trabalhadores. Mas há uma outra via que é preciso não esquecer. A via CPLP, designadamente do Brasil, permite continuar a vir como vinham, e era uma parte muito significativa, com as regras que têm, com dispensa de visto, e agora passam a poder tratar da sua autorização de residência cá. Coisa que não era possível. De qualquer modo, a via estrutural é esta, consta do nosso programa. Criar um acordo com confederações empresariais, associações empresariais, e chamarmos, se quiser, empresas responsáveis para aquilo que se chama um recrutamento acelerado, mas ético, em que estas instituições têm, junto de uma parte da rede de postos consulares e daima, por isso aqueles 50, já não são apenas os 45, para criar esta capacidade, outra vez, desculpem-me, de back-office, para poderem dar um acesso, nós chamamos-lhe de via verde, com a documentação preparada, conforme o acordo de quadro prévio, ela é tratada, e as empresas, associações empresariais e confederações, podem canalizar os seus pedidos ali, assumindo responsabilidades de recrutamento ético, também relativamente às condições de habitabilidade e de formação profissional, envolvendo aqui o IFP também. Muito obrigada. Tenho a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Fala na questão dos consulados e no reforço dos 50 especialistas nos postos consulares, se não se percebe bem. Como é que chegou este número dos 50? Porquê é que são 50? E se, efetivamente, como é que chegaram à conclusão de que estes 50 vão conseguir ser suficientes para acautelar aquilo que vai ser, obviamente, um acréscimo de trabalho substancial nos consulados para o tratamento dos vistos de residência e dos vistos de procura de trabalho por aí afora? Muito obrigada. Eu dou metade do meu tempo. Não valerá a pena porque o Sr. Ministro já excedeu no minuto e meio o tempo que lhe deu e o tempo dele. E, portanto, não podemos estar sucessivamente também a prolongar os tempos do Sr. Ministro e, portanto, nós temos duas rondas ainda e isto ficaria depois incomportável para... Portanto, se o Sr. Ministro não tem tempo para responder, não tem tempo para responder. Responderá depois oportunamente nas rondas mais à frente, se assim entender. Enxertado nas perguntas de um outro. Tem a palavra. Sr. Presidente, então, sendo assim e aproveitando que depois vai ter tempo noutras rondas, além desta pergunta que deixo já feita, vou-lhe fazer a minha última pergunta que é quanto à diferença e à disparidade, no fundo, do valor da taxa de análise do título de residência que é aplicada entre a Cplp e os outros. Porque uma coisa é acordos de cooperação, outra coisa é até, inclusivamente, haver um regime especial, outra coisa é uma diferença brutal na aplicação da taxa. Porquê que esta diferença existe e porquê que ela é tão acentuada? Muito obrigada. Muito obrigada. Portanto, vamos passar ao Bloco de Esquerda e daria a palavra ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, restantes membros do Governo e do seu Gabinete. Se o Governo confia tanto no desenho que fez para colmatar o fim das manifestações de interesse, o Sr. Ministro já reconheceu que o fim das manifestações de interesse trarão vários problemas, ou chamemos-lhe desafios, porquê que admite a necessidade de criar um mecanismo de regularização administrativa por decisão discricionária. Sr. Ministro, tem a palavra. Ele, na verdade, desculpe, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões, é um gosto encontrá-lo também aqui. Na verdade, o mecanismo, de alguma forma, existe. O artigo 123 da Lei dos Estrangeiros dá essa possibilidade. O que nós escrevemos, na medida 1, creio que é o último dos parágrafos, é que na ponderação da revisão da Lei dos Estrangeiros, gostávamos de fazer com o consenso máximo nesta Casa, uma das possibilidades é poder regressar ao regime pré-2017, antes de ter gerado esta escalada. Ele foi pensado, como sabe, para situações extraordinárias, de grandes necessidades, pontuais, creio que ainda a Expo 98 ou a construção da ponte sobre o Tejo, os estados do Euro de 2024 e, portanto, isto é algo que nós gostaríamos de discutir com os Srs. Deputados. Nós achamos que o regime pós-2017 é injusto, desadequado e errado. Há várias possibilidades. O 123 bastará, talvez algo mais aligerado, como era o antigo 88 e 89. Gostávamos de discutir isso com os Srs. e Srs. Deputados. Muito obrigada, Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Ministro, agradeço a sua resposta. Portanto, o Governo admite que teremos bolsas de milhares de imigrantes que estarão de forma irregular em Portugal porque vai lançar um ambicioso programa de obras públicas, tal como aconteceu no passado. Todos nós nos recordamos da situação de sobreexploração a que esses imigrantes se encontravam, das carrinhas, do alojamento em estaleiros de obra e o facto de se ter criado as manifestações de interesse, como o Sr. Ministro sabe que estuda estas matérias, foi para se criar um mecanismo de regularização permanente. Não foi para se promover a bandalheira. Aliás, foi para acabar com a bandalheira. Porque neste regime, que agora o Governo implementou em Portugal, vigora no Estado Espanhol. No Estado Espanhol temos jornadas agrícolas em UELVEM que se mobilizam o equivalente a quatro ou admiras, tu trabalho irregular, temos 100 mil trabalhadores em situação irregular em todas as campanhas agrícolas, só em UELVEM. O que é que leva a crer o Sr. Ministro que as necessidades de mão de obra intensiva não serão compensadas por trabalhadores que ficarão numa situação de maior exclusão? Obrigada. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. É convicção de que já há muitos trabalhadores hoje com o regime das manifestações de interesse que vivem em situações de grande exclusão de vulnerabilidade e, portanto, a origem do problema é um fluxo e um efeito chamada desregulado, a ausência dessa tal lógica do recrutamento ético e a falta de fiscalização. Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, o Estado, o que o Sr. Ministro reconhece, e bem, está certo, porque a forma como a AIMA foi implementada foi uma catástrofe, o Estado português falhou, o Estado português celebra o crescimento económico, celebra os indicadores de segurança interna, celebra a sustentabilidade da segurança social e o contributo que os imigrantes dão ao nosso modo de vida coletivo. Mas falhou porque não lhes garantiu um balcão de atendimento. É disto que se trata e nada mais. Ou seja, as manifestações de interesse não criaram um problema a Portugal. Portugal é que criou um problema aos imigrantes que nos visitam, que nos procuram, que cá trabalham e que chegaram ao ponto do seu desespero porque é vontade de quem imigra integrar-se, de recorrer ao Tribunal porque, em situação de absoluto desespero, querem ver a sua situação regularizada. Portanto, nós temos muita dificuldade em compreender, como partindo deste raciocínio, se entende que o fim das manifestações de interesse podem trazer algo positivo e não criar novamente bolsas de milhares de trabalhadores em situação irregular. Sr. Ministro, tem a palavra. Mas nós temos uma bolsa de 410 milhares em situação irregular. Temos. Mas deixe-me dizer-lhe, o que causa esta situação foi exatamente, em parte, o que diz de o Estado falhou e falhou, a sua expressão foi tragicamente, é uma tragédia, mas também é uma escolha errada e aí discordamos legitimamente, concordamos em várias coisas, como concordamos noutras com outros partidos. O princípio não deve ser que venham legais ou ilegais, tudo é igual, que depois pagando para a segurança social, todos ficam legais. Nós achamos que isso não é a maneira certa. O que acontece pelo mundo fora, com aberturas diferentes, é canais regulares de entrada levam a entradas e estadias regulares e é isso que queremos. Legais e irregulares no princípio, legais e irregulares no fim e combater o que é ilegal com mecanismos de fiscalização. Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, as manifestações de interesse eram um canal regular. As pessoas pediam a documentação, apresentava-se ao serviço e o serviço falhava-o. É isso que se tratava. O Estado português falhou esses trabalhadores, de forma trágica. Como disse o Sr. Ministro, não se criou nenhum problema de turismo no Serviço Nacional de Saúde, não há nenhum problema de sustentabilidade da segurança social nem de segurança interna. Estas pessoas contribuem positivamente para a nossa economia, por isso é que há tantos setores que estão preocupados. Portanto, eu contesto essa análise e cá estaremos, Sr. Ministro, daqui a um ano ou dois para fazer o balanço sobre o fim das manifestações de interesse, sobre a possibilidade de termos a rede consular entupida e de voltarmos a confrontar-nos com problemas, como aconteceu no passado. Mas queria-lhe perguntar sobre outras coisas em relação à AIMA. A AIMA fez requerentes de proteção internacional assinar declarações em português, língua que não falam, em que abdicam do direito à audiência prévia, isto é, do prazo de três dias para rever, corrigir ou acrescentar informação prestada durante a entrevista ou eventualmente recorrer a um advogado, o que é uma evidente comparação de direitos das pessoas que se encontram numa situação de particular fragilidade. Eu pergunto ao Sr. Ministro quem é que tomou esta decisão, a que princípio presidiu e qual é que era verdadeiramente o objetivo. Sr. Ministro. Desconheço essa medida e não foi feita seguramente com a nossa orientação. Nós, aliás, defendemos no plano que devem ser reforçados os meios do apoio por interpretação, desde o momento de chegada ao aeroporto e ao longo de todo o processo de interação. Desde a AIMA, desde os postos de fronteira aéreas, nós devemos dar a estas pessoas apoio jurídico, apoio na interpretação linguística e até linhas, mesmo no Serviço Nacional de Saúde, nos hospitais, contactos, que não é possível ter, obviamente, intérpretes em permanência em todos os hospitais, linhas prioritárias com as várias embaixadas, para que, aparecendo algum doente a necessitar de assistência, se possa contactar a embaixada para, num momento imediato, dar apoio, porque estas pessoas precisam de ser tratadas como seres humanos e não como pessoas de segunda. E é aqui que discordamos, Sr. Deputado. A manifestação de interesse era mesmo uma porta também de entrada de irregularidade. Porquê? Porque a pessoa podia ter entrado sem nenhuma permissão de todo para estar no território nacional, inscrevia-se na segurança social, descontava e, ao final de um ano, mesmo tendo uma situação irregular de entrada, o mero pagamento na segurança social por um ano legitimava e, se quisermos, branqueava ou limpava a irregularidade. Isso não pode ser. Por último, eu também não aceito a ideia de que, no período das manifestações de interesse, o único problema destas pessoas fosse que não tinham os papéis em ordem. Não. É que esses fenómenos de exploração humana, laboral, condições de vida, falta de habitação, já existem hoje e não são apenas ou sobretudo por causa da falta de papéis regulares. Sr. Deputado, eu depois dar-lhe aí, afinal, o tempo que ficou a contar-se de indevidamente. Tem a palavra. Sr. Ministro, a pergunta que lhe fiz consta de uma notícia do público. Far-lhe aí chegar por escrito essa pergunta, pois trata-se de uma indignidade, de uma violação dos direitos humanos, parte do Estado português e queria mesmo que o Sr. Ministro depois respondesse a essa pergunta por escrito. Continuaremos o debate sobre política migratória e o que é que faz as pessoas emigrar. O que o Sr. Ministro disse sobre a imigração das pessoas que vêm cá, que nos procuram porque fazem falta à nossa economia, poder-se-ia dizer sobre toda a história da imigração portuguesa até à integração na zona Schengen. Faremos esse debate noutra ocasião. Quero-lhe perguntar, Sr. Ministro, muito diretamente se foram realizadas entrevistas por funcionários da AIMA que não tinham formação em processo de requerentes de asilo e se alguma vez um outro requerente de asilo serviu de intérprete em entrevistas a pessoas que estão em programas de proteção internacional. Sr. Ministro. Muito obrigado. Como imagina, não estou em cada uma das sessões de atendimento e, portanto, não lhe posso dizer com verdade perante os portugueses que isso não terá acontecido em nenhum caso. É simplesmente impossibilidade de informação, comportamentos patológicos, se existem, são errados. Tem a condenação, obviamente, de quem dirige os serviços. Se os serviços se o fazem e nós somos responsáveis políticos, naturalmente, lamentamos que isso aconteça e, obviamente, instruiremos sempre os serviços que dependem de nós para levarem tratamentos devidos, legais e dignos a todas as pessoas nacionais ou estrangeiras que procuram os nossos serviços. Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, estou certo que indigará e que comunicará à Comissão se alguma vez isto aconteceu e que tomará as diligências necessárias, como é evidente, não estou dizendo que seja a sua culpa, mas se tiver acontecido que se responsabilizará quem tomou essa decisão. O Grupo de Formação Alargada não tem reunido, ele é essencial para o desenho de resolução de problemas, eu pergunto, Sr. Ministro, se esta informação se mantém atual, se não, quando é que o Grupo de Formação Alargada vai voltar a reunir? Sr. Ministro. As experiências e as formas de entidades públicas, neste caso a AIMA, as outras entidades do Estado e outras parceiros, seja associações de imigrantes, sejam ONGs que trabalham no setor, merece uma alteração, desde logo com uma para muito breve regulamentação do novo regime e do novo estatuto do Conselho para as Migrações e Asilo, que será o fórum principal de coordenação, mas não dispensam outras formas de coordenação mais permanente, que para além deste órgão de aconselhamento de grandes políticas públicas, e portanto, eu diria que é nesse quadro, para breve e urgente, que essa revisão do reforço do diálogo com a sociedade civil e interministerial e interadministrativo acontecerá. Muito obrigada. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, pergunto-lhe se a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial tem funcionado, se as queixas têm sido processadas, se os funcionários da CICT foram requisitados para outras funções, se foram, foi-lhes garantida a devida formação, se o Observatório das Comunidades Ciganas está a funcionar, ou se tem as suas atividades suspensas desde a criação da AIMA. Queria-lhe perguntar se existe algum critério para a distribuição de requerentes de asilo pelo país, se sim qual, e se tem sido garantido o acesso a apoio jurídico a todos os refugiados que não ficam nas instalações do CPR. Muito obrigada. Sr. Ministro. Sr. Deputado, eu creio que a Comissão para a Discriminação Racial, ela teve uma deslocação institucional e isto funciona agora junto da Assembleia da República, creio. Não creio estar dependente de serviços que dependem, por sua vez, de nós, e portanto não lhe consigo responder honestamente à sua pergunta. Diria que é mais uma pergunta que o Parlamento terá que fazer dentro de si, mas posso estar errado, e se tiver errado peço desculpa, e estou muito à vontade para a Sra. Presidente nos contactar, mas eu creio que a instituição passou para o âmbito do Parlamento. Portanto, Srs. Deputados, têm alguma responsabilidade partilhada, coletiva 230, aí. Relativamente ao apoio jurídico, eu creio que o que se passa dentro das ENTRI, as entidades com as quais cooperamos, em geral nos motiva confiança, falemos do Centro Português de Refugiados ou do Serviço de Jesuítas para os Refugiados, são as duas entidades de referência para o acolhimento. Nós, por princípio, temos uma situação de, e partimos de um ponto de partida de confiança, estaremos atentos. O Sr. Deputado tem reporte de incumprimento de alguns termos do Acordo de Cooperação, peço que nos reporte para nós podermos procurar identificar essa situação. Não sei se foi uma pergunta aberta ou baseada em conhecimentos próprios, e se for, agradecemos que, utilizando os instrumentos parlamentares, nos reporte a situação. Muito obrigada. O Sr. Ministro já não dispõe de mais nenhum tempo para responder, mas ainda terá uns 30 segundos, foi o tempo que lhe foi para, se quiser fazer a pergunta, está à vontade. Tenho a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, os programas de recolocação da Agência Europeia para o Asilo e de reinstalação do Acnur, têm estado praticamente suspensos. Eu pergunto-lhe porquê. Quando é que serão retomados? Pergunto-lhe se o Sr. Ministro ou o Estado português foi admoestado recentemente pela Agência Europeia para o Asilo e pelo Acnur por esse incumprimento. Queria-lhe perguntar ainda quando é que estas pessoas que estão ao abrigo dos programas de proteção internacional foram entrevistados? Ou seja, quanto tempo é que tem passado entre as pessoas com as quais o Estado português se compromete a acolher, que estão em situação de profunda dificuldade, situação particularmente vulnerável, quanto tempo é que tem passado entre as entrevistas e a sua transferência para Portugal? Queria-lhe perguntar ainda se por incumprimento das obrigações do Estado português temos passado pelo vexame de outros países terem que substituir ao Estado português nos deveres de acolhimento. Obrigada, Sr. Deputado. Oportunamente o Sr. Ministro responderá, pois na última ronda terá sempre a possibilidade de o fazer. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Ministro. Eu iria centrar-me nas questões que creio que neste momento são mais premedes e que exigem uma resolução urgente e que tem de ver de facto com os atrasos que se verificaram no tratamento dos processos a cargo da AIMA. O Sr. Ministro refere uma herança pesada e isso é um facto. É indesmentível que o processo que seguiu à decisão de extinção do CEF foi desastroso. Todos os níveis e não foi por falta de aviso, porque essa questão foi muito debatida nesta Assembleia. O PCP manifestou a sua oposição à decisão de extinguir o CEF, não por discordar da separação que se deve fazer entre as questões policiais e as questões administrativas, mas por considerar que isso não implicaria necessariamente a extinção do CEF e com a consciência de que se corria o risco sério de criar aqui uma situação calamitosa que se verificou, na medida em que a criação da AIMA foi uma criação nominal a que seguiu um longo processo de inoperância e, portanto, os serviços que deveriam ter funcionado não funcionaram. E daí que a decisão que o Governo tomou agora de acabar com as manifestações de interesse, nós faremos o balanço das consequências dessa decisão no futuro. Mas também não vaticinamos nada de positivo porque, no fundo, se trata de um regresso ao passado, porque o regime das manifestações de interesse não nasceu do nada. Nasceu, de facto, de vários alertas vindos, designadamente, dos meios empresariais que precisavam, e em alguns casos até desesperadamente, de mão de obra, e não é só a Constituição Civil, designadamente a hotelaria, e que não conseguiam obter através dos mecanismos legais que existiam na altura, e, portanto, esta manifestação de interesse não nasceu do nada. E a situação dos 400 mil processos de atraso não resultam, digo eu, da instituição desse regime, mas resultam do facto de que os mecanismos que deveriam fazer a verificação da legalidade daquelas pessoas não funcionaram, e, portanto, o problema dos 400 mil não resulta do facto de existirem manifestações de interesse, mas resulta do facto de elas não serem resolvidas pelos serviços competentes para o fazer. O governo anunciou agora uma outra medida, que foi hoje anunciada na Comunicação Social, que é a prorrogação da validade dos documentos, parece uma evidência, creio que é justo fazê-lo, mas isso não é uma resolução de um problema, isto é a confissão da incapacidade de resolver um problema. O problema não fica resolvido, ainda bem que essas pessoas, pelo menos, ficam numa situação em que não estão sob a ameaça de ficarem, enfim, considerados ilegais para todos os efeitos, mas, de qualquer maneira, é um adiamento da resolução de um problema que tem que ser resolvido. E essa é que é a nossa preocupação central neste momento. Ou seja, o governo anunciou a criação de uma unidade de missão, muito bem, mas ainda não nos explicou muito bem, como é que isso vai funcionar. Bom, mas anunciou agora que também vai recrutar 300 pessoas, o que é um membro positivo, qualquer pessoa que seja recrutada é positivo, esperemos que não sejam situações de precariedade, porque, de facto, a AIMA precisa de ter recursos humanos, mais recursos humanos do que aqueles que se põe atualmente, isso é inequívoco. Agora, a questão que, e aliás, e os mediadores culturais que estão ao serviço da AIMA numa situação de precariedade, era bom que essa situação fosse resolvida e que essas pessoas fossem, de facto, integradas nos quadros da AIMA, mas a questão com que estamos confrontados é que, será que o recrutamento destas 300 pessoas, e tendo em conta que a vida não para e que havia 400 mil processos, mas a tendência, apesar de agora terminar o regime das manifestações de interesse, mas a vida não para e a AIMA continuará a ter solicitações, até porque a vida da AIMA não se resume a isto, portanto, também todos os problemas decorrentes do asilo e da situação de refugiados, e, portanto, continua a ter muito trabalho para as pessoas que lá estão, e que condições é que existem para que, num prazo minimamente razoável, se resolva o problema dos 400 mil processos sem atraso. Até porque, agora, surge um outro problema, que vem a agravar este, é que a tal história dos juízes e dos advogados, que é outra coisa, mas converge com esta, e no mau sentido, ou seja, sabemos que há decisões judiciais a intimar a AIMA, que tem que resolver, no prazo de 60 dias, cada processo individual, sob pena de sanções que podem recair, inclusive, sobre os seus dirigentes, e já se percebeu que, se houver milhares de decisões neste sentido, o problema não se resolve e cria-se um outro problema, o que faz com que, de facto, para evitar que isso ocorra, é preciso resolver, o mais rapidamente possível, o problema dos 400 mil processos sem atraso. E isso não, nos parece, seja compatível com o funcionamento normal dos serviços, ainda que com mais de 300 pessoas, eu creio que se justificava que houvesse um esforço muito grande, de grande urgência, e aliás, é isso que, precisamente, amanhã, iremos discutir aqui nesta Assembleia em Plenário, por iniciativa do PCP, porque nós, de facto, consideramos, com todo o respeito, que as pessoas trabalham na AIMA, a sua dedicação, o seu esforço, o seu profissionalismo, isso não está em causa. Agora, há necessidade, tendo em conta que o Estado a que isto chegou, é necessário uma, se quiserem, olhem, um murro na mesa, ou seja, é preciso medidas de emergência para resolver isto rapidamente, resolver este passivo, para que a AIMA possa funcionar, finalmente, em condições de normalidade. Porque, se não houver um esforço muito particular, e, concentrado no tempo, e com mobilização de meios, de espaços para atender as pessoas, de ver se o sistema informático está capaz de resolver as exigências que recaem sobre ele. E, considerando até que isto nada substitui a intervenção das pessoas, porque é preciso recolher dados biométricos, é preciso verificar a documentação. E, portanto, eu creio, o Sr. Ministro dirá o que é que pensa sobre isto, e eu termino, mas, se não houver um esforço muito particular para resolver este problema, não é que o oferecimento normal dos serviços que ele será resolvido. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. É também um gosto o reencontrar. Eu vou começar por onde discordamos. Eu acho que há uma... Há aqui algum mito sobre o tema das manifestações de interesse. Explico. As manifestações de interesse, segundo a lei, estavam desenhadas para alguém, cá ou fora, entregar um documento com um anexo, que seria um contrato de trabalho, em que demonstrava que vinha a trabalhar, e pedia a residência para esse efeito, e depois teria uma decisão. Podia ser pedida no território nacional, só por si, é discutível, mas nós temos isso nos vistos, na autorização de residência de CPLP. O problema é que isso se transformou noutra coisa. Em primeiro lugar, transformou-se numa espécie encaputada de... visto de trabalho imediato. Porquê? Porque a cópia da submissão do pedido de manifestação de interesse, independentemente do que o anexo tinha, e devo dizer que há muitas situações identificadas de anexos que são puras folhas em branco, e aí os Srs. Deputados têm razão, que isso foi uma exploração de uma patologia do sistema, porque a AIMA não respondia, as redes aprenderam o que é que deviam fazer. Eu devo-vos dizer, o sistema estava tão ou tão pouco montado, que entre o anúncio do Sr. Primeiro-Ministro, da suspensão, ou da revogação das manifestações de interesse, e a meia-noite, em que isso entrou em vigor, passaram sete horas, entraram três mil processos. Isto é dez vezes a média. Havia muita gente com o processo prontinho para meter, e garantimos, não estamos a falar de migrantes atomisticamente considerados. Pronto. O que é que acontece? Portanto, um, uma coisa estranha, que era, a mera submissão de um documento, atribuiu ao direito supostamente a trabalhar, só que não atribuía. Havia uma ficção, um fingimento. E para culmatar o exercício, esse fingimento um dia tinha um saneamento, saneamento, sanação, peço desculpa, não um saneamento, uma sanação. E essa sanação ocorria um ano depois. Se, apesar de não poderes trabalhar, tu trabalhaste, e descontaste o Estado português, porque descontaste, mesmo que não estivesses cá já agora, porque é possível descontar sem estar. Sana a situação, não apenas do trabalho, sem documentação, mas também da residência, sem entrada regular. E, portanto, a situação, eu devo-vos dizer, vista de quem está de fora e houve uma descrição genérica do sistema, eu percebo a benevolência do que dizem. Olhando para como o sistema funciona, estava tudo errado. Não, não é tudo errado, mas muita coisa errada. Sobre os mediadores culturais, eu percebo outra vez a benevolência da posição. e compreendo o casamento da proposta que fazem da integração na AIMA, em coerência total, que eu reconheço e valorizo, com a visão do Bloco de Esquerda e do PCPM. Os têm lutado por isso, creio, não estou a fazer injustiça a nenhum, o Sr. Deputado António Filipe falou aqui e disse agora, no quadro da visão que têm. E disse bem, o Sr. Deputado António Filipe começou a sua intervenção dizendo, tudo o que seja meter pessoas no Estado, para mim está bem. Ora, nós temos aqui uma visão um bocadinho diferente. E eu admito que nós possamos, e devamos, revisitar, analisar a forma como as condições de trabalho e de compensação estão a acontecer. Mas notem, parece-me bela a ideia de o Estado para ter apoio que vai variando em função dos fluxos migrantes, de pessoas da comunidade, integradas na comunidade, com competências linguísticas, mas também culturais, para ajudar, não sejam necessariamente trabalhadores do Estado e sejam da parceria com a comunidade. E sim, uma vez são mais da comunidade ucraniana nesta fase, porque há um fluxo que esperemos que acabe, pelas razões que existem, bem-vindos os ucranianos como povos de outros e cidadãos de outros países, mas esperemos que não, a necessidade que os leva a vir não se perdure. Se isso acontece, faz sentido que a própria necessidade de recursos nessa área, de mediadores culturais para comunidades e para migrantes e migrantes ucranianos se altera. e por isso seja mais ajustável ao movimento migratório. Portanto, esta ideia bela da cooperação entre o Estado e a sociedade civil e a flexibilidade aos movimentos migratórios para nós faz o sentido e a proximidade com alguém e a eficácia reforçada de alguém que é da comunidade. Dito isto, não nos dispensa de olhar para a dignidade de todas as pessoas que colaboram com o Estado. Finalmente, eu ouvi o Sr. Deputado falar sobre a estrutura de missão e sei que é uma coincidência feliz porque nenhum de nós falou desde que nos encontramos em reunião institucional que foi pública e o Sr. Deputado já tinha partilhado a visão e partilhou à saída da reunião. É uma coincidência feliz ter acontecido na mesma altura. Trabalhámos ambos a uma velocidade grande. O PCP para apresentar o seu projeto de lei e pedir o seu agendamento protestativo ao Governo a deliberar a criação da estrutura de missão. O que diz sobre são necessárias pedidas de emergência. é preciso um murro na mesa eu acrescento é preciso uma bazuca é preciso força vigor recursos à séria para ajudar a AIMA a resolver isto e o Estado português estamos completamente de acordo. A minha expectativa para o futuro é que libertando a AIMA desta mochila documental 400 mil eventual concretização da contratação no processo do recrutamento dos 100 que está em curso reforço os sistemas informáticos ambas coisas que o Sr. Presidente AIMA falou aqui e o incentivo adicional aos trabalhadores possa permitir que a AIMA sem a mochila responda reforçada em meios informáticos e humanos devidamente. Muito obrigada Sr. Ministro passamos agora ao Sr. Deputado Paulo Moacho do LIVRE tem a palavra. Obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro cumprimento a si e a sua equipa como já aqui foi dito nós fizemos ontem a audição ao Presidente do Conselho Diretivo da AIMA que foi chamado também na sequência daquilo que se passou no mês passado da circunstância da AIMA ter enviado de forma massiva aparentemente para 200 mil pessoas notificações para pagamento de taxas e depois não ter conseguido de uma forma bastante óbvia dar resposta às solicitações de informação de todas essas pessoas e a verdade é que como também já aqui foi dito o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AIMA muito gentilmente não respondeu praticamente às perguntas que os vários grupos parlamentares foram fazendo relativamente a essa situação em concreto sendo certo que a portaria que fixa os valores e esta forma de cobrança nova que foi aplicada desta forma no mínimo atabalhoada pela AIMA foi também aprovada pelo governo anterior ainda assim perguntava-se não considera o atual governo naturalmente que há aqui várias questões erradas desde os valores dos pedidos que em muitos casos a nós pelo menos parecem-nos excessivos até ao próprio momento em que há esse pedido até à exigência desse pagamento ser feito em 10 dias sob pena da extinção do processo que nos parece também uma forma bastante inteligente enfim entre aspas de administrativamente acabar com muitas acabar com muitas pendências mas pelo caminho deixar muitas pessoas de uma forma de uma forma bastante bastante mais vulnerável do que do que aquelas que já estão e que o senhor não o governo de alguma forma alterar este procedimento Sr. Ministro na palavra muito obrigado Sr. Deputado agradeço já me colocou aliás essa questão em outro em outro momento eu creio que o livro é um dos requerentes das audições não sei se também a mim mas à Aime também a surpresa da forma como foi desencadeado esse processo de cobrança a sua foi a minha usou uma expressão atabalhoada eu usei outra que foi a forma como aquilo foi feito demonstrou alguma insensibilidade social e permite-me respondendo a si responder também à Sra. Deputada Mariana Leitão que colocou o tema dos valores vou falar dos valores depois do processo a existência e a fixação de valores de taxas como sabem nos termos da lei portuguesa em particular da constituição precisa de ser proporcional tem que haver uma relação sinalagmática entre o serviço prestado e aquilo que é cobrado e portanto nós temos que perceber se existe ou não justificação com base no princípio constitucional da proporcionalidade para haver uma cobrança a um cidadão CPLP à volta dos 40 euros e a um cidadão não CPLP de 400 euros há ou não diferença de custo de processamento porque não parece resultar da constituição portuguesa e das leis e da forma como a jurisprudência tem interpretado a aplicação do princípio da sinaligmaticidade e da proporcionalidade às taxas que são uma forma especial de tributos que a utilidade que o cidadão tira possa ser medida aí portanto é a diferença se quisermos ou é a relação com o custo gerado ora não consigo responder se mais 50 euros para cima ou mais 50 euros para baixo fazem a diferença mas nós sabemos que há uma diferença de custos muito significativa nos processamentos e por isso a decisão não é deste governo a fixação destas taxas é do governo anterior mas eu compreendo porque um processo Cplp é tramitado em língua portuguesa a interação no atendimento é feita em língua portuguesa e portanto tem um certo custo se nós temos que tramitar um processo de um requerente que não é falante de língua portuguesa e escreveu em língua portuguesa cuja documentação de suporte não está em língua portuguesa desencadeia uma série de custos de interpretação não apenas na tramitação e no departamento documental mas também no serviço de atendimento e ao balcão e portanto a intuição que eu creio que existe subjacente que o governo viu é custa-me provavelmente dez vezes mais tratar de um processo em que eu tenho que meter tradução em todos os passos e demora mais tempo porque o próprio tempo de atendimento é mais longado e portanto eu creio que há nenhuma proporcionalidade não lhe consigo dizer se a diferença é de 40 euros Sr. Deputado Paulo Moais Sr. Deputado Mariana Leitão eu acho que a razão é esta e eu diria que genericamente o teste de proporcionalidade sinceramente não sei se é 400 seria 350 seria suficiente mas nenhum tribunal e nenhum juízo constitucional diz que isto chumba por causa de uma diferença desta dimensão pronto relativamente ao processo o que é que me chocou se quiser ou me surpreendeu foram duas coisas foi aplicar um princípio que não me parece errado e o Sr. Presidente da AIMAD explicou bem aqui que é faz mais sentido como este sistema estava montado para o futuro não é preciso falar sobre isto porque para o futuro não vai haver manifestações de interesse nestes termos outras taxas sim e outros pedidos sim a pessoa faz o pedido e paga para como para ter o atendimento porque nós temos uma taxa de abandono do procedimento e desinteresse e de ficção se quiser de alguns pedidos que é relevante e parece uma medida racionalizadora adequada portanto eu não sou contra a cobrança de taxas num período após o requerimento adequado qual é que foi o problema de indignidade social foi aos pendentes por uma normazinha transitória que foi metida no regulamento eu devo lhe dizer não sei sequer se os governantes que assinaram aquilo tinham noção do que é que estavam a fazer mas de repente aquilo ser aplicado massivamente com dois efeitos pessoas que recebem salários mínimos em Portugal quando recebem esperem que de repente têm 400 euros na mão segundo o pânico as dúvidas portanto uma precipitação de 200 mil pessoas sobre os serviços no mesmo momento o que é que devia ter sido feito e foi essa a nossa interação e a cooperação da AMA daí para a frente foi parar novas notificações por isso é que fizeram 200 e não 410 pegar naquelas e fazer uma sequência que eu creio que ele aqui explicou e-mail e-mail carta ou seja dando transformando os 10 dias em mais tempo para pagar reforçando a condição de adequação e naqueles dias seguintes reforçar o atendimento eu sei que muita gente se surpreendeu com a AMA de repente abrir às 6h30 da manhã ou às 7h eu quero elogiar daqui toda a equipa da AMA de alta a baixo por ter tomado essa decisão ter ido trabalhar fora de horas fazer horas extraordinárias se calhar não conseguiu deixar os filhos na escola porque perceberam que tinha sido tomada uma decisão precipitada errada que nós publicamente nos pronunciámos mas encontraram uma solução para procurar tentar resolver e a situação estabilizou mais ou menos e depois há este mecanismo das cartas peço desculpa ter sido muito demorado mas respondi a duas perguntas Obrigado Bom, relativamente também aqui a esta questão das necessidades de reforço dos serviços da AMA dos serviços consulares até da própria estrutura de missão aquilo que eu perguntava era se se o Governo aquilo que prevê que aconteça é que com a extinção das manifestações de interesse a pressão sobre os serviços diminua ou seja vamos deixar de ter tantas pessoas interessadas em vir trabalhar para Portugal ou aquilo que vai acontecer no fundo é simplesmente empurrarmos o problema de juzante para montante nomeadamente para os consulados e aí se estas 50 pessoas nos consulados em termos de reforço se é suficiente principalmente quando a rede consular também não chega ainda a muitos locais e aqui também perguntar se há alguma intenção de disponibilizar este tipo de serviços no consulado virtual mas o Sr. Ministro também já referiu aqui a resposta a outro deputado a questão dos mediadores socioculturais recentemente e essa questão também veio a público um grupo de mediadores socioculturais da AMA tentou interceder junto do Conselho Diretivo da AMA e não teve qualquer resposta e emitiu também uma carta aberta dirigida ao Sr. ao Sr. Ministro que esta é uma figura que já era que tem sido utilizada na AMA que já era utilizada pelo ACM e pelo CEF como uma forma de não contratar funcionários estamos a falar de pessoas que exercem exatamente as mesmas funções que os outros funcionários da AMA exercem fazem exatamente o mesmo trabalho lado a lado sobre a direção da AMA com os instrumentos de trabalho da AMA simplesmente lhes é pedido que tenham um contrato assinado com uma associação com a qual não têm qualquer tipo de relação efetiva e isto é uma situação que não é aquilo que o Sr. Ministro nos diz de parceria com a comunidade é uma fraude à lei é simplesmente o Estado primeiro a tratar de uma forma completamente discriminatória pessoas que estão a fazer exatamente o mesmo trabalho referindo até o princípio constitucional nesta matéria mas depois quer dizer o próprio Estado a não ser aqui uma pessoa de bem e até pessoas a trabalhar nesta situação portanto queria de uma forma muito direta aqui questionar o Sr. Ministro também sobre esta questão por outro lado também até porque há pouco também em resposta às perguntas da Deputada da Iniciativa Liberal não percebi se naquilo que diz respeito às questões que têm a ver com a justiça com a criação de um novo tribunal específico para estas questões de imigração etc a interpretação que eu tive pelo menos da lei seria que os juízes que estariam a ser mobilizados seria naturalmente para despacharem processos judiciais processos tais processos que estão nos tribunais administrativos e fiscais que são cerca de 35 mil e 40 mil aqui mais uma vez se vê também como a falta de resposta num serviço do Estado vai entupir um outro serviço do Estado e implicar aqui uma mobilização depois de meios que será difícil fazer há inclusivamente já oficiais de justiça que estão a recusar a terem este trabalho extra que lhes é pedido sem qualquer tipo de pagamento extraordinário aos oficiais de justiça e aos juízes que nos parece também enfim muito pouco recomendável porque há incapacidade de dar resposta perguntava-lhe se nos pode falar sobre essa matéria ou se tem conhecimento assume que sim tendo em conta apesar de ser uma matéria da justiça sendo de uma área que tutela e por fim em toda esta discussão sobre as manifestações de interesse sobre o sistema migratório que aplicamos se as portas são fechadas são abertas como é que são os abusos que existem e que são reais se não lhe parece que é extremamente perverso eu diria quando se diz que há este problema do efeito chamada das pessoas virem para cá e muitas vezes fazermos o debate com base nas situações que são as situações de abuso vou terminar que são situações de abuso do próprio sistema em que estamos a colocar o ONU nas pessoas que querem vir para cá trabalhar e legitimamente e aparentemente a economia até precisa delas e os empresários isso nos dizem e se não devemos também começar a colocar e termino mesmo a começar a colocar o ONU nos empresários que se aproveitam destas pessoas e que as têm a trabalhar em condições indignas porque não são as pessoas que escolhem trabalhar nessas condições elas são colocadas a trabalhar nessas condições e se não faz sentido aqui também um reforço dos meios da ACT para fiscalizar estas matérias de uma forma mais robusta obrigado e obrigado senhora presidente pela tolerância muito obrigada Sr. Deputado muito obrigado Sr. Deputado portanto começou e acabou de alguma forma com a interpretação sobre a escolha relativamente à administração de interesse e pergunta se acha que vai gerar menos pessoas eu diria a nossa expectativa menos imigrantes a vir para Portugal a nossa expectativa é que isto gera menos pessoas a virem por vias irregulares indignas que entram na expectativa e vêm na expectativa que apesar de não terem passado pelos canais regulares a combinação das regras lhe dão a porta para a legalidade e para a regularidade é a nossa expectativa mas estamos muito cientes de que há vontade de quem vem e há necessidades de contratação eu não estou a misturar aqui os refugiados asilados requerentes que é um grupo uma situação especial que precisa de uma outra abordagem diferente e é por causa disso que nós apostamos no reforço da capacidade consular não apenas nos países de origem com os tais 50 e a senhora deputada Mariana Leitão está a permitir-me responder à pergunta como é que chegámos a 50 50 foi basicamente isto identificámos os chamados postos consular chave são entre 12 e 15 naturalmente países de cplp outros países que são muito fortes na origem nova delhi paquistão a chamada região do hindustão onde dois três analistas de vistos mais em cada posto consular foi identificado pelos serviços não é apenas pelo ministro e pelo governo por todos mas com os serviços como adequado mais uma capacidade se quisermos de presença para alimentar outros canais como a Via Verde para as empresas e soluções de contacto digital e portanto estamos a agir nessa medida o conceito de mediadores culturais a visão que temos é aquele que definimos aquilo que está a falar de uma questão diferente ou se quisermos é como a colocou poderá ser como a colocou se é uma figura que não sei se o livro defende ou não mas que nos parece uma bela figura na sua essência e o propósito com que foi criado uma boa modalidade de existência se estamos a falar de décadas depois de situação mais uma daquelas clássicas situações que aconteceram sobre fraudes à lei foi a expressão que lhe utilizou relativamente aos tribunais só para deixar claro trata-se apenas de reorganização dirigida pelos órgãos superiores dos tribunais em diálogo com o governo seguramente mas administrativos e fiscais reorganizam a sua capacidade para que juízes e trabalhadores e assistentes oficiais de justiça reforcem a capacidade de processos judiciais não mais do que isto Muito obrigada passava agora a palavra ao grupamento do CDS o deputado João Almeida tem a palavra e 4 minutos Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado queria cumprimentar o Sr. Ministro pela clareza da apresentação e dos esclarecimentos que aqui tem feito e pela importância destas medidas infelizmente não posso dizer o mesmo sobre a audição de ontem do Presidente da AIMA e portanto a primeira questão que queria colocar ao Sr. Ministro tem a ver com duas questões relativas a essa audição uma relativamente à questão do reforço de funcionários é muito difícil de compreender que quem está à frente de um organismo que chegou ao Estado que chegou à AIMA diga agora que o número de funcionários que vai ser reforçado não é suficiente e portanto o esclarecimento que eu queria perceber é o que é que aconteceu antes e o que é que acontecerá agora porque efetivamente não joga uma coisa com a outra como é que efetivamente se vai funcionar o processamento de todas estas pendências com uma pessoa que antes não tinha detectado o problema ou pelo menos não foi capaz de reivindicar os meios que eram necessários e que agora diz que eles são insuficientes por outro lado também eu parece-me que o prazo de um ano que foi indicado pelo Sr. Presidente da AIMA para regularizar todas as situações é um prazo demasiado excessivo e gostava que houvesse uma ambição superior àquela que o Presidente da AIMA aqui manifestou gostava de saber da parte do Sr. Ministro se acha que isso é possível muito obrigado Muito obrigado Sr. Ministro tem a palavra Muito obrigado Sr. Deputado também um gosto muito grande de reencontrá-lo sobre as duas a segunda questão prazo de um ano é excessivo enfim nós criámos a estrutura de missão para a resolução de dependências com um horizonte inferior a um ano e com uma ambição de resolução que é mais ambiciosa do que isso esperemos que em menos de um ano o processo já esteja mais do que terminado e estas 410 mil dependências estejam resolvidas relativamente ao futuro a AIMA vai passar obviamente para além daquelas alterações orgânicas algumas mais responsabilidades e outras que deixa de ter um reforço já previsto dos tais 103 em curso uma uma um reforço de sistemas informáticos que nós esperamos que produzam resultados e depois a libertação da mochila pesadíssima ou seja nós se quiser no dia em que a AIMA tiver a estrutura de missão a funcionar saem das secretárias dos trabalhadores da AIMA 410 mil processos o que significa que estes centenas de trabalhadores se podem focar no que chega documental mas também na tarefa de integração que está em sério declínio e portanto com os mais 100 sem a mochila e sistema informático se nós temos expectativas que a AIMA futuramente dará conta do recado sim estamos ainda assim atentos para todas as medidas que vejamos que sejam necessárias para reforçar a capacidade de resposta da AIMA de alta a baixo Muito obrigada Sr. Deputado João Almeida tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro também tenho um gosto enorme não tenho nem tempo para poder dizer sem gastar nas perguntas que tenho de fazer questão relativamente à manifestação de interesse num debate na semana passada o Partido Socialista mostrou interesse em que houvesse um regime transitório eu queria obter da parte do Sr. Ministro eu acho que o Val que nos disse agora que é resposta óbvia à impossibilidade de fazer isso conforme o Partido Socialista pretende que é aquele período de horas entre o anúncio do seu Primeiro Ministro e a publicação da revogação do decreto porque obviamente o efeito chamada não só existiu como continuará a existir se se abrir a porta por umas horas que seja e isto acontece por uma razão simples Portugal está no radar de todas as organizações que pretendem introduzir não em Portugal mas no espaço europeu não só em Portugal mas no espaço europeu de forma simplificada migrantes que de outra forma não entrariam e portanto foi isto que o Partido Socialista nos deixou ainda as preocupações dos empresários têm manifestado relativamente a algumas origens muitas dúvidas sobre a capacidade que teremos ou não de tramitar estes processos designadamente de dois países como exemplo o Nepal e o Bangladesh e o que eu pergunto é existindo de facto um fluxo muito grande desta zona se os consulados de Delhi e de Islamabad serão capazes de tramitar estes processos ou se o governo pondera para abrir designadamente nestes dois países alguma representação diplomática depois uma questão também sobre a fiscalização em território nacional mais uma vez este regime das manifestações de interesse conjugado com a incapacidade de resposta fez com que ficassem em território nacional e estejam em território nacional neste momento muitos imigrantes que não deviam estar isto tem que ser dito sem qualquer problema a questão é que estão em território nacional imigrantes que se a lei se aplicasse não era se aplicasse outra coisa qualquer é que se a lei mesmo a lei do partido socialista fosse aplicada devidamente essas pessoas não estavam em território nacional porque não reuniam os requisitos para cá estar e portanto neste momento é essencial recuperar essa situação e isso só se faz com fiscalização em território nacional e portanto eu pergunto o que é que vai ser feito em termos de fiscalização em território nacional para que isto possa ser feito e o que é que vai ser feito em termos de afastamento para que pessoas que legalmente não teriam condições para estar em Portugal obviamente sejam afastadas porque é isso que diz a lei mesmo a lei do partido socialista e não apenas a lei que agora entrou em vigor com a revogação do regime das manifestações de interesse muito obrigado muito obrigada senhor deputado e cumprimentá-lo pela belíssima gestão de tempo que fez terminou terminou são quatro minutos senhor ministro tem a palavra eu agradecia que deixassem o senhor ministro responder muito obrigado e que pronto não houvesse muito obrigado um bocadinho menos ruído na sala para o senhor ministro poder responder obrigada muito obrigado senhor deputado sobre a capacidade de resposta para países onde temos presença consular e pode não ser suficiente nos termos que existe ou não não temos na onde não é suficiente temos este reforço poderá ainda assim aproveitar o outro regime que lhe vou falar não vou anunciar aqui a abertura de postos consulares estaria até cometer uma deslealdade institucional com o meu colega ministro dos negócios estrangeiros que tem a competência sobre isto claro conversamos todos muito e interagimos e articulamos portanto para além do reforço da capacidade nos postos consulares qual é a ideia que temos concebida a existência e a negociação se quiser com confederações empresariais associações empresariais grandes empresas que queiram apresentar e assinar um compromisso ético com a AIMA com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o IFP um conjunto se quiser de um acordo de quadro em que estas entidades podem preparar processos de recrutamento processos de obtenção da documentação adequada conforme a lei portuguesa obviamente e com a descrição de toda a documentação necessária fazem se quiser uma primeira fase quase como se fossem os mediadores do processo de interação e essa documentação que pode ser necessária por exemplo também eventualmente já agora acrescentar eventualmente federações desportivas e entidades desportivas que têm também aqui um tema relevante nesta área contacto tem uma via verde que pode não ser necessariamente com os postos consulares de origem mas com os serviços centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Direção-Geral de Assuntos Consulares para que haja uma tramitação acelerada e podemos ter esta resposta a partir da capacidade central e a partir da capacidade capilar relativamente à fiscalização eu creio que o Sr. Deputado colocou as questões de uma forma certa séria e completa há hoje já pessoas ilegais em Portugal todas perguntaram-me várias vezes então e aqueles que naquela noite não tinham apresentado manifestação de interesse essas pessoas estivessem a trabalhar sem nenhum documento estariam ilegais a nossa alteração legislativa não mudou nada sobre isso terá que terminar sobre isto e portanto sobre essas situações deve-se aplicar a lei e deve nós dizemos isso serem ativados os mecanismos creio que existem 3 mil processos de retorno se não me engano que estão pendentes também sem execução e com uma grande prioridade ao retorno voluntário o retorno voluntário tem vantagens humanitárias tem custos evidentemente há países pela Europa fora que incluem no pacote do retorno voluntário não apenas pagar os custos de viagem mas também alguma desprendidação de meios de subsistência no local que era de origem e colocar muita prioridade no retorno voluntário como uma forma mais humana mas já agora também mais barata é sabido por estatísticas internacionais que nós temos acesso a isso no contexto do Conselho da União Europeia que tem um custo entre 10% e 30% de um retorno forçado muito obrigada encerramos assim esta primeira ronda só para fazermos aqui a gestão do tempo previsível de terminar ou não esta audição eu gostaria de colocar à consideração o seguinte eu vou fazer já de imediato a segunda ronda e depois teremos que fazer necessariamente o intervalo porque não é uma da tarde e a outra ronda preconiza 122 minutos de tempo que poderá durar deixa à consideração não querendo fazer nenhuma sugestão seja só à consideração que a segunda ronda vai-se iniciar quem que se quiser inscrever agradeço que se inscreva neste momento para eu ter noção do tempo que irá sim se o deputado António Filipe é para pedir a palavra talvez fizesse uma sugestão metodológica que punha a consideração de todos o debate a seguir no fundo é este ou seja o tema proposto eu diria que 80% das intervenções aqui feitas é sobre isso e portanto eu creio que seria preferível termos uma que a segunda ronda fosse aditivada e dispensávamos o ponto seguinte é só a questão de discutir qual é o qual é o aditivo nós já fizemos aqui uma semelhante em que a terceira ronda teria podes 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 é que as pessoas também precisam de ir a sítios onde tem necessidade de ir e temos mesmo que interromper peço desculpa a terceira aquilo que se costuma fazer o que nós propusemos fazer foi metade do tempo foi metade do tempo da terceira ronda em vez de serem dois minutos portanto quem tem oito passaria até quatro fazíamos metade do tempo ou aditivamos mais quatro nos dois conforme talvez ajude a perceber quantos inscritos é que há para a segunda ronda é que não havendo ou não havendo muitos alguém que se inscreve as inscrições para a segunda ronda o deputado o deputado Manuel Magno chega a deputada Elza Pais do PS no evento terceira tem que ser deputado Fabiano sim a questão que se está aqui a colocar o que estamos a discutir é isso mesmo é fazer já na segunda ronda vamos dar mais tempo aliás podemos até acertar o princípio que é a resposta coletiva é a melhor é exatamente desculpe senhor presidente só para compreendermos portanto a ideia seria suprimir a segunda ronda suprimíamos a terceira mas para quanto é que ficaram aumentados os tempos na segunda ronda mas o ponto seria que nesta terceira ronda teríamos novamente os mesmos tempos da primeira certo não estamos a suprimi-la precisamente não 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 eu estou a dizer originalmente originalmente era era portanto sete minutos portanto a única forma que eu vejo de reunir sete minutos no caso não chega a única forma que eu vejo suprimimos a terceira é aumentarmos a segunda ronda ou seja ficarmos com uma ronda por exemplo de nove minutos vai dar ao mesmo senhora deputada não ganha não teremos nenhum benefício com isso o ponto do senhor ministro ter que responder nessa fase e depois ter que se iniciar nova fase e depois responder novamente a tudo no final posso fazer uma sugestão é uma sugestão mas caso que não terem não damos acordo posso tentar uma sugestão que seria a seguinte primeiro ponto em relação à terceira ronda reduzimos para metade os tempos concluído ao que acresce todos os que se inscreverem para os dois minutos da segunda ronda poderem intervir nesta segunda terceira mista ou seja diminui o tempo portanto reduz-se a segunda para metade o que não precluda a possibilidade de quem se quer inscrever podendo no caso do Partido Socialista já era muito simplesmente teríamos oito passamos a ter quatro para a senhora deputada Elisa Paz a uma inscrição minha e da senhora deputada Isabel Moreira em conjunto dá os mesmos oito mas para as duas rondas por exemplo eu acho que é similarmente aplicável a todos é razoável não havendo consenso vamos continuar já vi que não há consenso não é nenhum pronto não vai terminar vai terminar depois das 15 horas portanto terá que entrar pelo plenário Sr. Presidente eu creio que é do elementar bom senso tentar se chegar a um consenso caso contrário a comissão funcionará ao mesmo tempo que o debate de quisená eu creio que não é desejável para nenhuma das bancadas não há outra forma ou há consenso ou não há consenso assim como não há consenso para alterar a ronda também não há consenso para mudar a hora do plenário ou para permitir que a comissão funcione durante o plenário interromperemos já a hora do plenário às 15 temos de terminar às 15 interrompe-se interrompe-se retomando-se após o plenário é a única hipótese e retoma-se no final do plenário o que é manifestamente mais desequilibrado e desrazoável para todos os intervenientes entre o Sr. Ministro e o Sr. Social de Estado a única hipótese é quem requeriu retirar quem requeriu as audições retirar foram aprovadas mas podem sempre retirar para depois mas qualquer das formas vamos prosseguir temos inscritos para a segunda ronda deputado Pedro Delgado Alves Isabel Moreira António Rodrigues na segunda ronda o PS tem inscrito vamos começar pelo do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves Sr. Presidente a benefício de inventário nós prescindimos das inscrições na segunda ronda e faremos na terceira ronda as duas intervenções que faríamos aqui portanto já poupando algum tempo muito obrigada Sr. Deputado António Rodrigues Sr. Presidente nós por nós prescindiríamos de 50% do tempo quer da segunda já percebemos mas não havendo consenso isso é uma hipótese deixar clara a nossa posição relativamente a isso e faremos como tal portanto não só anunciamos como faremos como tal não utilizaremos todo o tempo que temos direito para podermos até porque entendemos que as questões já foram bastamente debatidas e temos muitas dúvidas que se coloquem questões que não tenham ainda sido respondidas pelo Sr. Ministro Muito bem Sr. Presidente Sr. Presidente se me permite só no mesmo sentido nós abdicaremos da terceira ronda temos uma outra questão para colocar na segunda ronda e prescindimos do restante tempo para a melhor condução dos trabalhos Muito obrigada Eu daria a palavra agora dois minutos ao Sr. Deputado Manuel Magno na segunda ronda Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro Face às competências da AIMA no que diz respeito à atribuição de competências administrativas está prevista a possibilidade de as mesmas serem atribuídas aos postos consulares Eu gostaria Sr. Ministro se me permite de alargar o tema dos vistos para os diversos tipos de vistos existentes e tratados de modo geral no mundo todo Para isso eu faria três perguntas muito rapidíssimas tendo em vista que o governo anterior optou por ceder essas competências desses vistos no mundo a uma empresa privada Então rapidamente três curtíssimas perguntas tendo em conta que o tratamento dos vistos foi concedido a uma empresa privada que garantias temos a respeito do tratamento dos dados por ela coletados e que tipo de fiscalização exercício sobre esse trabalho Por segundo o que essa empresa faz que não possa ser tratada nos postos consulares E finalmente até porque os postos consulares possuem condições tecnológicas para tal E finalmente os recursos arrecadados por essa empresa e que são vultuosos não seriam suficientes para ser arrecadados se arrecadados pelo Estado via postos consulares contratar recursos humanos para esse trabalho Muito obrigado Muito obrigado Eu não percebi Sr. Deputado Fábio não tinha-se inscrito para esta mas vai fazemos na terceira com redução de metade ou vai ainda utilizar aqui este dois minutos Não Escrevo-me na segunda não intervenho na terceira Ok pronto vai dar aqui assim abdico Pronto faz favor faz favor então dê a palavra Sr. Deputado É na terceira tinha tinha mais tempo Exato mas é o contributo do Bloco de Esquerda para melhor estamos trabalhando Tenha a palavra Sr. Deputado agradecendo Obrigado Sr. Presidente se me der 20 ou 30 segundos de tolerância agradeço muito obrigado pela compreensão Sr. Ministro O efeito chamada é nova e língua da política seguritária uma visão seguritária sobre a política migratória não é nova em Portugal como o Sr. Ministro se recorda Em 2007 o governo de José Sócrates disse que não se podia fazer regularizações administrativas extraordinárias porque teria o efeito chamada não era verdade aliás o grosso dos imigrantes que estavam em situação regular nessa altura foram regularizados de forma extraordinária o Estado Espanhol na mesma altura regularizou 700 mil imigrantes sendo de forma extraordinária e Espanha continua sucessivamente a regularizar de forma extraordinária porque não tem um mecanismo de regularização permanente é um erro o que é que se fez na altura que é que este governo prepare-se para fazer a mesma coisa que é que queria um mecanismo suplementar porque sabe que vai ter um problema na altura deu-se um poder discricionário ao CEF era a altura dos motivos de força maior em que qualquer funcionário do CEF podia decidir ou não regularizar um imigrante é para esse caminho que voltamos infelizmente faremos o balanço agora no resto do tempo queremos indicar aos mediadores socioculturais eu creio que o senhor ministro eu presumo pelas palavras que está muito bem informado sobre isto chamou-nos a atenção que conhece o sistema por dentro que nós temos uma visão por fora é assim na separação de poderes o poder executivo conhece a máquina o poder legislativo fiscalização de fora partindo esse pressuposto tenho absoluta certeza conhece muito bem esta situação nem poderia esperar outra coisa tendo em conta a preparação a dedicação e o currículo do senhor ministro nós temos atualmente cerca de 100 mediadores socioculturais supostamente colocados pelas entidades parceiras do antigo ACM para apoiar a integração de imigrantes e minorias étnicas acontece como certamente o senhor ministro sabe que não é isso que acontece estes mediadores desempenham tarefas permanentes em todo o aparelho da AIMA chega ao ponto de termos mediadores socioculturais que certamente o ministro sabe disto que é grave que são assessores do conselho diretivo mas não se fica por aí estão no departamento financeiro no respect na contratação pública no CNAR no DIM aliás chega ao ponto como certamente o senhor ministro saberá que boa parte das lojas da AIMA não abririam todos os dias se não fossem os mediadores socioculturais a abrir chega aliás ao ponto de ser pedido a mediadores socioculturais de um dia para o outro para abrir as lojas da AIMA às seis da manhã qual é o meu ponto nisto o nosso ponto nisto senhor ministro é que estes funcionários desempenham tarefas permanentes na AIMA e há uma grande pressão sobre os que são necessários segundo estes funcionários têm um elevado nível de conhecimento e de formação e seria uma grande mais-valia para o Estado incorporá-los não se trata de meter toda a gente no Estado trata-se do Estado conseguir garantir e fixar talento e não perdermos know-how por último senhor ministro respondeu sobre isto que boa parte destes mediadores socioculturais foi assim que eu entendi estavam ligados às comunidades em que havia uma relação direta com os fluxos migratórios não é exatamente assim aliás pergunto ao senhor ministro se sabe a nacionalidade o percurso profissional cívico de boa parte destes mediadores e vamos aqui de cabeça por admitir que mais de 50% destes mediadores socioculturais nasceram em Portugal e são filhos de pais e mães portugueses ou seja são funcionários que desempenham trabalho trabalho igual só não recebem salário igual obrigado senhor ministro muito obrigada eu não percebi se há alguém inscrito o PS para esta segunda ronda sou deputada Isabel Moreira tem a palavra muito obrigada senhor presidente cumprimento senhor ministro e a restante equipa senhor ministro nós sabemos que no CEF já havia filas e problemas eu gostava que ficasse claro saber se o senhor ministro continua a achar que foi um erro extinguir o CEF e se entende se o CEF foi extinto por uma questão meramente simbólica ou por uma boa razão isto é eu por ser portuguesa não tenho que ir à polícia tratar de um papel e nesse sentido humanamente um imigrante não deve ir à polícia tratar de papelada e portanto a partir do imigrante não deve ser tratado como suspeito nós reconhecemos que há problemas por resolver não sabemos se o numerizado são os 400 mil ontem foi desavançado que seria a vota de 310 mil porque há falta de falsas pendências mas com a pandemia com o Brexit com o que aconteceu há uma greve de zelo do CEF com os atrasos no reacupamento com o que nós sabemos que é o facto dos imigrantes significarem 1,6 mil milhões de lucro à segurança social nós sabemos que os imigrantes vão continuar a ser necessários não entende a crítica que é feita no sentido de o que vai acontecer é que os imigrantes vão ser é mais mal pagos ou seja vão continuar a vir e vão ser é mal pagos porque nós sabemos que não deixarão de vir não tem medo que possa ter uma vitória burocrática isto é as filas vão ser mais curtas se eu não tenho direito ao papel naturalmente não vou para a fila depois outra coisa eu acho que é muito importante dizer-se que é mentira afirmar que a manifestação de interesses foi a porta de entrada descontrolada pode haver situações de fraude à lei mas a manifestação de interesse servia para quem estava cá com um contrato de trabalho ou estava cá sem conseguir provar que tinha entrado legalmente até porque podia ter muitas entradas como sabe são terrestres e portanto ela era uma forma de legalizar como é que entende que vai ser possível travar uma entrada brutal sem esta segurança legal de imigrantes que são precisos que vão continuar a entrar nomeadamente com o reforço consular e sabendo nós a origem de muitos de imigrantes que mais uma vez repito são precisos de locais onde nem sequer a rede consular muito obrigada muito obrigada não havendo mais inscrições para esta segunda ronda o seu ministro irá responder na soma dos tempos que ronda os oito minutos muito obrigado senhor deputado Manuel Magno sendo ministro da presidência e tendo de facto uma responsabilidade de alguma coordenação política ainda não me substituo ainda os ministros setoriais e há uma dimensão das questões que recolocou que obviamente são colocadas ao ministro dos negócios estrangeiros o que é que eu lhe posso dizer nós temos conhecimento e o país tem conhecimento dessa existência de uma contratação dessa empresa que é contratada por muitos países europeus para tramitar processos eu não lhe consigo dizer não tenho o grau de informação sobre a tramitação interna dos processos dentro do ministério dos negócios estrangeiros para dizer se tem um grau adequado ou não adequado excessivo ou não excessivo de funções sei que não há praticamente área do Estado da saúde à educação à segurança onde também não recrutemos serviços de privados para prestar parte das nossas funções como serviços de suporte eu não creio que o chega seja pela nacionalização de todas e absolutas funções de suporte ao trabalho do Estado nem de todas as atividades gerais e portanto que lhe posso dizer que nós acreditamos que sobretudo nos postos chave onde eu não creio que seja predominante essa prática nos postos consulares chave ou prioritários nós temos uma opção de reforço um reforço significativo eu não tenho recordação na memória de um reforço de 50 assim de pessoas analistas devistos para os postos consulares e portanto nós acreditamos que vamos dar capacidade adicional sobre a avaliação dessa empresa VVT eu não tenho uma avaliação completa por não depender obviamente não ser um serviço que dependa de mim o senhor deputado Fabiano Figueiredo sobre o efeito de chamada que o senhor deputado contesta em geral e que contesta na existência de processos extraordinários eu lembro não é o senhor deputado mas lembro-me da senhora deputada Mariana Mortago atual líder do bloco de esquerda contestar quando vários governos fizeram processos de regularização fiscal de dinheiro trazido para Portugal com um argumento de criar a sua repetição ou a sua existência não apenas uma primeira vez que eu sei que o bloco de esquerda é contra não estou a contestar isso nem de distorcer mas se fossem repetidos a mera ideia da repetição tem um efeito de chamada porque as pessoas acham vou poder pôr o dinheiro fora vou repetir o comportamento e aqui permita-me juntar a resposta entre a sua questão e a deputada Isabel Moreira eu acho que eu acho que eu acho que há um consenso científico académico das organizações internacionais que se um país sinaliza que repetidamente está a abrir a porta sem atender a que as entradas tenham sido feitas de acordo com as regras de entrada gerais que existem o face de forma permanente ou recorrente isso manda para o mundo uma mensagem de que vamos para ali porque ali é mais fácil entrar senhor deputado além do consenso científico académico e das instituições internacionais a informação administrativa que temos confirma a existência desse efeito os senhores deputados perguntam e bem ao ministro que teve a responsabilidade de apresentar ao conselho de ministras esta proposta de se desaparece o efeito de chamada e quando claro que há outros fatores de atração e mais alterar os efeitos de chamada é como conduzir um petroleiro para que o fluxo vire se altere daqui a 6 meses provavelmente eu tenho que decidir agora e mesmo assim não sei se em 6 meses a mensagem chega às redes às comunidades de origem e não estou a falar apenas de ilegais muito redes ilegais ou comerciais de exploração destas pessoas e portanto entrada brutal sem conotação moral nenhuma é o que nós observamos no último ano e meio dois anos com um crescimento de 30% dos imigrantes em saúde nacional subimos de 600 para um milhão e tal e como sabem este governo não tem um discurso anti-imigração tem uma lógica pela imigração que é necessária mas deve ser regulada e portanto houve uma entrada brutal houve e é natural que se um dos fatores de atração se altera e eu não estou aqui a abordar o tema sequer do crescimento da taxa de desemprego que se tem verificado desde há uns meses atrás gradualmente que impacto é que isso vai ter por outro lado o senhor deputado chamou a atenção e bem para um fenómeno que pode ter um efeito de atração que é a necessidade de acelerarmos as obras públicas e a habitação obras privadas que o país precisa e que o governo seguramente já apresentou medidas para e portanto pela conjugação destes e desses nós sabemos que esta fechar desta porta reduz o efeito de chamada por um canal mas há outros fatores de atração há uma atração que é necessária que nós queremos que seja regulada e por exemplo a abertura do canal CPLP para as autorizações de residência para quem cá está é uma via de acomodar essa necessidade o regime de reforços expostos consulares e o canal de via verde com a confederação empresariais também é outro caminho um caminho em que nós dizemos venham entrar com regras ou sem regras é indiferente nós emitimos um comprovativo a emissão do comprovativo gera uma ficção de um direito que não existe e que a lei não concede e viver 12 meses na ficção e depois com uma sanação a final de 12 meses é que não me parece de um regime adequado relativamente às referências que fez sobre os mediados culturais eu vou separar o seu reconhecimento gentil o senhor depado Pedro Delgado Alves que me conhece há mais tempo sabe que eu sou mortal usando a expressão que usou no princípio somos todos e portanto sobretudo pelos meus filhos sobretudo pelos meus filhos que eu quero ver crescer espero que demore o momento da mortalidade humana mas a mortalidade política essa depende dos eleitores e do julgamento que vamos realizar isso garantidamente não só não sou imortal como não sou omnisciente e valorizo muito por isso lhe disse aqui como já lhe disse nas reuniões que tendo sido privadas foram publicitadas que apreciamos a demonstração de conhecimento e a comunicação inter órgãos de soberania em que partidos nos trazem ao conhecimento de informações que em alguns casos não temos e portanto valorizo e apelo-vos aliás continuem a fazer chamem-me aqui as vezes se quiserem façam perguntas façam requerimentos contactem-nos para resolver as situações sobre a situação dos mediadores socioculturais o modelo na sua essência é o modelo adequado como foi criado a existência como aconteceu no Estado em outras áreas em outros momentos de abusos de forma para aproveitar não são soluções adequadas alguém aqui chamou-lhe fraude à lei eu não indo tão longe nessa formulação é uma matéria como eu disse há pouco que merece uma atenção para a verificação das situações no quadro desta reestruturação e reforço dos quadros da AIMA é uma matéria que precisa de avaliação Obrigada Obrigada Sr. Ministro portanto agora na segunda ronda se bem entendi a apresentação do requerimento teria a cabo do PCP e que darei desde já a palavra para o fazer Sr. Presidente eu queria já dizer que para facilitar o andamento dos trabalhos farei uma única intervenção portanto prescindirei da segunda intervenção que tenho direito de acordo com a grelha e aceito que se o Sr. Ministro se bem entender que possa juntar fazer uma resposta conjunta prescindindo da resposta individualizada que estava prevista e queria referir iria referir três questões uma uma primeira as primeiras são mais conceptuais e a segunda é mais concreta ora bem a questão dos recursos dos Estados e dos mediadores socioculturais o Sr. Ministro o Sr. Deputado Fábio Figueiredo há pouco referiu um facto que também nos foi relatado é que sob a capa dos mediadores socioculturais o que está a acontecer são pessoas que correspondem a funções permanentes da AIME e portanto se agora tivéssemos um novo breve PAP como tivemos há uns anos atrás para integração no Estado das pessoas que estavam lá a trabalhar cumprindo funções permanentes certamente que esses mediadores culturais reuniam todos os requisitos para poderem ser integrados na administração pública para todos os efeitos e portanto há uma situação fictícia de utilização da figura do mediador cultural para satisfazer necessidades concretas de recursos humanos da AIME e portanto era de inteira justiça que essas pessoas fossem integradas há pouco o Sr. Ministro referia que nós queremos resolver muitos problemas integrando pessoas no Estado integrando as pessoas que são necessárias porque há muitos anos que o Estado português vive numa situação um pouco esquizofrénica que é setor a setor toda a gente reconhece uma falta gritando funcionários do Estado vemos isso nos funcionários judiciais vemos nos guardas passionais vemos nas forças de segurança vemos nos registros de notariado em todo lado vemos na saúde na educação em todo lado toda a gente reconhece que há uma falta gritando funcionários do Estado mas depois há sempre também o discurso de dizer não podemos integrar as pessoas do Estado porque o Estado fica as tais gorduras do Estado portanto é uma situação um pouco esquizofrénica nós temos que de facto o Estado tem necessidades sociais que são imperteríveis tem que as satisfazer tem que resolver os problemas e para isso não consegue resolver os problemas sem pessoas e portanto temos que integrar no Estado as pessoas que são necessárias para resolver os problemas como para o Estado resolver isto também é válido aqui para a AIMA segunda questão este problema de que temos estado a referir as manifestações de interesse agora bem no fundo as manifestações de interesse surgiram há uns anos para procurar resolver um problema e esse problema é o seguinte é que a legislação portuguesa sobretudo desde o início dos anos 90 era uma legislação de portas eu diria se não completamente fechadas semi-fechadas havia tinha umas válvulas de escape a legislação portuguesa era uma legislação de portas fechadas com válvulas de escape e normalmente discricionárias a consequência disso a consequência disso é que de x em x anos o Estado sentia a necessidade de proceder a regularizações extraordinárias de imigrantes e lembro-me duas delas em que se constatava que nos últimos anos tinham entrado em Portugal pessoas que dada a ilegalidade da sua entrada estavam numa situação de ilegalidade insanável e entretanto estavam cá há vários anos a trabalhar bom e então o Estado português sentia necessidades de corrigir isso considerando que essas situações eram injustas e portanto abria-se um processo de regularização extraordinária para procurar que aquelas pessoas apesar de terem entrado ilegalmente pudessem regularizar a sua situação ora bem não numa base de discricionariedade mas numa base de regras concretas bom o que aconteceu foi que a ideia das manifestações de interesse foi criar uma situação em que as pessoas pudessem não ficar reféns de uma entrada ilegal e portanto as pessoas poderiam entrar e regularizar a sua situação depois de já cá estar agora isto pressupunha o quê? pressupunha que a administração pública funcionasse ou seja havia aqui uma contrapartida ou seja a pessoa poderia regularizar a sua situação depois de já cá estar desde que não estrasse cumprir os requisitos para poder estar legalmente em Portugal e não ficar para sempre refém de que a partir do momento em que entrou ilegalmente a partir daí nada a fazer ora bem e o risco com o regime vigente desde há alguns dias é que se volte ao passado que se volte ao passado ou seja que daqui a uns anos sejamos obrigados a constatar que nós não deixámos as pessoas entrar pela porta mas elas entraram pela janela e portanto ficamos confrontados com uma situação porque havendo trabalho e creio que as perspetivas apontam para que haja trabalho para cidadãos e imigrantes podemos correr o risco daqui a meia dúzia de anos seja qual for o governo que estiver chega à conclusão que temos que encontrar aqui uma solução qualquer e era isso que se poderia evitar porque aqui quem não correspondeu foi de facto a administração pública que com a paralisação dos serviços criou esta mochila com que estamos confrontados e essa é a questão ou seja é a última questão que eu quero abordar e que é neste momento eu diria a questão central o senhor nisto dizia e é um facto bom se nós resolvemos o problema da mochila depois podemos solucionar uma situação de normalidade certo mas temos é que resolver o problema da mochila e não podemos deixar deitar a mochila fora porque a mochila tem 400 mil pessoas que merecem respeito e que a situação de cada uma delas tem que ser verificada para verificar se a pessoa tem condições ou não para permanecer cá e a preocupação é esta nós manifesta aqui o nosso incredulidade ou ceticismo se quiser relativamente às possibilidades de que os recursos humanos que estão anunciados conseguir resolver esse problema ou pelo menos num prazo razoável porque não podemos ficar anos à espera que a mochila vá esvaziando quer dizer eu creio que tem que haver aqui uma ou seja que a tal unidade de missão de que nós não discordamos seja capaz de resolver esse problema não estamos a ver isso senhor ministro não estamos a ver isso e amanhã teremos oportunidade não sei se o governo vai participar ou não no debate não é obrigado a fazê-lo mas está com o PSD está com o CDS que são partidos que suportam o governo e portanto creio que vale a pena ter uma discussão sobre que meios é que é preciso mobilizar para que a mochila se esvazie tão rapidamente quanto possível e nós para isso pensamos em poucos meses eu acho que isso tem que se resolver em poucos meses para que a AIBA possa funcionar em condições de normalidade não daqui a não sei quantos anos mas daqui a poucos meses porque isso é fundamental porque a vida continua e as exigências vão certamente continuar muito obrigado muito obrigada eu agora uma vez que foi dispensada a resposta imediata a resposta concentra-se para ficar concentrada no fim de todos fazerem as perguntas que entenderem eu passaria então a palavra ao Partido Socialista para quem é que vai intervir o Sr. Deputado vão dividir Está bem aqui não há resposta direta Muito obrigado Sr. Presidente muito iniciativamente Sr. Ministro decidido pelo Governo na relocação da Administração de Interesse e nos termos em que o fez e a explicação que dá no fundo é um efeito de nacionalização do banco para evitar a corrida aos pedidos nesse aspecto a fundamentação discordando da opção compreende-se nesse sentido a nossa questão quanto ao regime transitório é outra não é o regime transitório de quem já tinha processos pendentes e que estão em avaliação é a relação a quem estava a constituir a relação jurídica aos 12 meses dos descontos e se vê numa situação que não tem resposta nenhuma e é aqui que solicitamos a apreciação parlamentar e é aqui que pretendemos em primeiro lugar esta nota e a pergunta que deixava era só se há disponibilidade do Governo para em relação a estas circunstâncias de situações que já se estavam a constituir em que não há risco de efeito de chamada podemos discutir se ele existe ou não ou se ele foi afastado mas em que esse risco não existe porque são pessoas que já estão neste percurso se há disponibilidade para acompanhar e até ajudar a construir uma solução que é isso que pretendemos em segundo lugar e penso que também neste quadro este aspecto deve ser abordado é de facto a falta de um modelo que não seja a mera regularização discricionária pontual porque a nosso ver tem dois problemas em primeiro lugar uma regulação em bloco de dezenas ou de centenas de milhares de pessoas no momento incerto é ela própria um peso que subcarregará potencialmente os serviços e que gera momentos de paralisia semelhantes àqueles que estamos a ocorrer quando de repente de um momento para o outro vamos ter que regularizar 50 mil pessoas ou 100 mil pessoas que são aquelas que acumulam esse dado e por outro lado reconhecemos que talvez tenham que revisitar os critérios ser mais exigentes ter outras precauções para evitar o eventual efeito de chamada que também tem sérias dúvidas que venha por aqui mas é em relação a este segundo aspecto que perguntamos se também há disponibilidade da parte do Governo da parte da maioria para fazer esta discussão porque o ponto não é tanto haver entradas ilegais as entradas no território nacional podem ser legais porque são com visto Schengen ou porque são por via terrestre para outro local o que podemos ter potencialmente é o prolongamento de situações de estadias que podem não ter título para lá da duração desse visto a entrada em si não é ilícita e portanto há que fazer esta destrinça de situações diferentes no acesso e na entrada ao espaço Schengen ou ao território nacional e eu acho que isso precisa de uma finura e de um trabalho legislativo complementar que volto a dizer estamos disponíveis para ele e era importante também que o Governo tivesse esse aspecto porque aqui e não é com o conceito em si mas com algum realismo temos dúvidas que a afirmação do Sr. Ministro da Instância estancámos o efeito de chamada que ela corresponda à realidade porque a procura ou esta mas cá está mesmo isso verificaremos obviamente estamos a fazer um juízo de prognose o nosso é de que muito provavelmente o impacto será bastante mais limitado do que aquilo que o Governo entende ter colocado o que não faz desaparecer o problema para o qual entendemos nós ficamos sem uma resposta e sem um instrumento Obrigada Soltada Elza Paz Presidente novamente Sr. Ministro uma nota muito prévia relativamente ao paradigma que estava a ser implementado claro é óbvio que tinha algumas dificuldades mas elas também estavam a ser superadas e estava alinhado com o plano global das Nações Unidas para os refugiados as críticas que estão a ser feitas elas são contrariadas Sr. Ministro e sabe bem pelas respostas internacionais onde a ACM ganhou o prémio das Nações Unidas de Excelência em Serviços Públicos e recentemente Portugal foi amplamente reconhecido pelas autoridades gregas que nos vieram visitar com a Agência da União Europeia para o Asilo com a COM com a OIM onde destacaram a criação de respostas especializadas e excelência da articulação interinstitucional portanto era um modelo que tinha dificuldades mas as dificuldades estavam a ser superadas mas passemos à frente eu gostava de lhe falar sobre o número das pendências algumas clarificações penso que precisam de ser feitas dos 400 mil pendências que dizem existir quantas autorizações da residência estão para renovar se são renovadas automaticamente quer dizer que deixam de ser pendências julgo eu portanto que têm prazo que são renovadas também de acordo com a renovação do cartão de cidadão por outro lado também gostaria de saber quantos são os vistos temporários da Cplp ora se são vistos Cplp significa que também são renovados automaticamente a não ser que esteja a ver mal o problema gostava ainda de saber quantas manifestações de interesse existem dos países terceiros e quantas estão devidamente formalizadas penso que é importante termos os números claros para desfazer mitos que eventualmente se estejam a gerar em torno desta matéria se temos um problema resolvê-lo mas vale a pena ampliá-lo para depois dizermos que resolvemos algo maior do que aquilo que efetivamente era relativamente às manifestações de interesse já muito aqui foi dito eu não posso acompanhar o senhor ministro quando diz que era uma porta de entrada que era uma porta de entrada para as agora partimos senhora presidente estou à procura do meu documento que fugiu que era uma porta de entrada para para as entradas irregulares portanto não era isso aqui já ficou bem demonstrado era uma porta de entrada para resolver problemas humanitários para responder às necessidades empresariais para acolher de forma humanitária os imigrantes que nos procuravam e depois teria que haver as tais extraordinárias regularizações para que a situação ficasse regularizada quem também diz que acabar com estas manifestações e interesses não é uma boa solução e o senhor ministro também sabe são as 50 associações quase 50 associações de direitos humanos que se manifestaram contra dizem elas num comunicado que enviaram que se podemos estar assistindo a um recuo de 17 anos em políticas de imigração ora esta manifestação de interesse permitia duas coisas por um lado regularizar portanto humanizar mas por outro lado também proteger para que as pessoas não fossem mandadas para os seus territórios antes de serem protegidas e acolhidas devidamente como se desejava e como acontecia o que estão a fazer acabando desta forma pode ter inclusivamente um efeito perverso deixar as pessoas mais desprotegidas ou deixar as pessoas mais desprotegidas também ficam mais vulneráveis às redes agora sim de tráfico de seres humanos que as podem apanhar em qualquer momento desta trajetória eu gostava relativamente desta matéria de lhe perguntar o que é que vai acontecer às pessoas que estão em Portugal a trabalhar que tinham expectativas de se regularizarem através das manifestações de interesse e agora não o podem fazer e é isto Sr. Presidente muito obrigada Muito obrigada passaria o PSD vai usar da palavra Sr. Deputado António Rigos Muito rapidamente Sra. Presidente e para não nos sequer ocuparmos metade do tempo que deveríamos ter direito mas para dizer duas coisas em primeiro lugar quero-nos parecer que o debate de hoje de manhã que se reconduziu a dois grandes temas a aima e a incapacidade que ela tem de resolver os problemas que se foram acumulando ao longo do tempo e a muita insensibilidade que houve relativamente a esta matéria e que levou a estes números estrondosos dramáticos como já aqui foi afirmado as 400 mil pessoas que se encontram numa situação por regularizar e às questões da manifestação de interesse eu julgo que a questão como houve governo agiu e ficou aqui de alguma forma clara impediu de algum modo que repentinamente fôssemos inundados não obstante os 3 mil processos que o Sr. Ministro já aqui referiu-se no próprio dia que surgiram rapidamente o que demonstra que há aqui situações de redes organizadas não são os individuais que repentinamente apresentam 3 mil processos para regularizar a sua situação e portanto isto em bem e bem esteve o governo mas somos sensíveis à questão que o Partido Socialista aqui levantou de não fechar a capacidade de diálogo relativamente a uma abertura para poder analisar a situação e por isso nós estamos disponíveis para discutir em reflexão para encontrar que não seja esta a porta alternativa de voltar a ter uma situação igual à que tínhamos no regime anterior mas estamos disponíveis para abordar e dialogar em plenário em comissão relativamente a estas matérias de forma que salvaguardar aquilo que é o mecanismo formal existente hoje mas também salvaguardar aquilo que é o interesse do país relativamente a todas as matérias e mostramos nesse espaço de diálogo disponíveis para poder discutir esta matéria Obrigada passaria agora a palavra ao Grupo Amentado Chega quem é que vai usar a palavra Senhor Presidente sou eu e vou dividir o tempo com o deputado Vanessa Barata muito bem faz favor queria ser breve até também para não ocupar muito tempo não sei antes dizer que fazer uma anotação que ver os deputados do PS a agir nesta comissão como se não fossem os principais responsáveis pela desorganização e pela bandalheira total a que chegou não só a questão da AIMA mas a imigração olhada de uma forma mais macro é de bradar aos céus nomeadamente a deputada Isabel Moreira mas adiante Senhor Ministro tenho aqui uma questão dentro deste âmbito mas mais concreta foi abordada ali superficialmente pelo deputado Filipe António Filipe mas eu vou ser mais objetivo e muito concreto segundo um recente acórdão determina que a AIMA tem que cumprir o prazo de 90 dias nos dias de autorização de residência e que se assim não acontecer serão os próprios funcionários da AIMA que serão responsabilizados pagarão do seu bolso as coimas daí decorrentes pelo não cumprimento dos 90 dias ora é conhecida e pública a falta de pessoal ainda que já tenha ouvido o Senhor Ministro algumas questões interessantes nessa matéria é conhecido e é público também a falta de meios para os próprios poderem exercer o seu trabalho e agora ainda têm que sujeitar a pagar do seu bolso multas que não que não prevêem e são permitidos alheios à sua vontade à sua dedicação e ao seu profissionalismo isso não faz qualquer sentido no nosso entender e creio que não entender de ninguém aqui presente eu já ouvi aqui o Senhor Ministro dizer há pouco que temos que elogiar de alto a baixo estes funcionários e que eles estão a fazer o melhor que sabem Senhor Ministro disse também e para terminar nós viemos para resolver problemas Senhor Ministro resolve este problema dentro daquilo que são as suas competências se o Senhor puder fazer passa a palavra para a Vanessa Barata tem a palavra muito obrigada Senhora Presidente começo por cumprimentar o Senhor Ministro muito obrigada por ter vindo cá nós analisámos o plano de ação para as migrações que inicia uma série de soluções para o problema que se vive no âmbito do funcionamento da AIMA e não obstante as positivas intenções desse plano apresentado o que resulta da leitura é mesmo a questão da concretização dessas políticas migração e do seu real impacto no funcionamento da agência do teor deste plano ressaltam alguns aspectos pertinentes que nos parece importante concretizar como é o caso da estrutura de missão que já aqui foi bastante aprofundada uma vez que faça o atual estado da AIMA bem como todos os serviços que têm a ver com a imigração estão longe de funcionar como era esperado e penso que nisso também estamos todos de acordo seria pertinente nesse sentido questionar-se perante o investimento que foi efetuado na rede de dados na capacidade tecnológica da agência e face à reestruturação operada se está o governo capaz de solucionar se acredita que o governo está capaz de solucionar o problema em tempo útil digamos assim e apenas com a denominada estrutura de missão e se não prevê necessidade de medidas mais robustas vimos também aqui que foi delineada a criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras já foi aqui abordado também no âmbito da estrutura da PSP e eu gostaria que aprofundasse bem dentro dos limites aqui do tempo a questão desta unidade de estrangeiros e fronteiras e clarificasse sobretudo qual é o seu papel no âmbito das competências policiais do seu funcionamento concreto e se haverá efetivamente transferência de competências da GNR e da Polícia Judiciária para a PSP fala-se também no plano do governo da criação de uma equipa passo a citar uma equipa multiforças de fiscalização nomeadamente para combater abusos relacionados com a permanência ilegal tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal etc e queria questionar como é que vai ser feita esta articulação e se considera que isto vai favorecer efetivamente o funcionamento da AIMA ainda na vertente da fiscalização nas renovações automáticas de residência pergunto-se o governo tem conhecimento se a AIMA verifica se os cidadãos estrangeiros continuam a cumprir os requisitos para as renovações da autorização de residência e se estará também inclusivamente a verificar se estes cidadãos não excederam o tempo permitido da ausência em território nacional outra pergunta que lhe faço é que trabalho em articulação com os OPCs poderá a AIMA desenvolver para o caso das forças de segurança que detectam fraudes à chegada dos cidadãos em Portugal nomeadamente quando detectam que as autorizações da Cplp são solicitadas por terceiros em Portugal e que os requerentes se encontram fora do território nacional isto são questões muito práticas e ainda se a AIMA pode garantir que toda a documentação referente aos pedidos de vistos se encontra acessível às forças de segurança naturalmente de caráter mais prático referente ao funcionamento da AIMA eu queria perguntar qual é em média o tempo que um técnico ou administrativo demora ou necessita para despachar a análise instrutória de uma manifestação de interesse dependente se é que tem estes dados e queria falar também existem várias queixas do instinto CEF de que o portal tinha muitas manifestações de interesse com documentos em branco e já falámos aqui também sobre isso porque é que a AIMA queria questionar porque é que a AIMA não anula estas manifestações de interesse do sistema tanto o CPA como o decreto que regulamenta o regime jurídico de entrada permanência e saída e afastamento dos estrangeiros permite o indiferimento liminar do pedido por ele ser indinteligível numa última pergunta e vou concluir de acordo com o organograma da AIMA a AIMA tem um total de 69 dirigentes mais do dobro do que tinha o CEF para estas funções e ainda para as policiais na altura do CEF com mais fias e menos competências considera que a situação apenas piorou e é só Obrigada Muito obrigada Daria agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho o Sr. Deputado António Felipe já fez a sua intervenção inicial e prescindiu Paulo Moacho tem a palavra Obrigado Sr. Presidente uma breve questão sobre matéria de asilo e acolhimento de refugiados que deixar também esta nota que nos parece sempre importante separar de tudo o que tem a ver com as questões migratórias porque são realidades diferentes é uma questão também que colocámos ao Presidente da AIMA ontem mas não obtivemos uma resposta concreta temos aqui algumas preocupações com este sistema de acolhimento que parece também estar a ser vítima da incapacidade da AIMA a dar resposta havia protocolos que o CEF tinha celebrado nomeadamente com o Conselho Português para os Refugiados que tanto quanto sabemos não foram renovados e que neste momento estarão a ser utilizados hostels e pousadas para acolher requerentes de asilo e portanto queria também questionar o Sr. Ministro sobre esta matéria de qual enfim qual é que é aqui a estratégia para a questão do acolhimento dos requerentes de asilo e em específico se há alguma coisa que vai ser feita relativamente a estes protocolos que deveriam haver com as instituições da sociedade civil que têm feito este acolhimento que o fazem há várias décadas e enfim de uma forma reconhecidamente reconhecidamente meritória mas que também parece esta questão estar ameaçada pela falta de capacidade da AIMA de dar resposta Obrigado Muito obrigada Sr. Deputado João Almeida deseja o que? Sim Sr. Presidente Passaria já a palavra ao Sr. Ministro para fazer dar as respostas Muito obrigado Tenho que seguir a ordem das perguntas? Não, não isso é então sem nenhuma preferência não eu creio que devo ao Sr. Deputado António Filipe uma vez que era o requerente deste requerimento e até porque me dá um interesse especial discutir as duas as duas escolhas conceptuais que aqui como as formulou são relevantes dizia ao Sr. Deputado fazem entre estas duas coisas que o Estado tem que satisfazer as necessidades logo temos que meter mais gente no Estado a minha visão do governo do mundo e do país é a sociedade coletivamente tem que satisfazer as necessidades incluindo aquelas que são necessidades coletivas procurando as melhores soluções institucionais para o fazer tendo o Estado um lugar de referência é a nossa escolha central enquanto organização instrumento de organização coletiva mas não a única nós acreditamos na ideia do princípio da subsidiariedade na ideia de colaboração e complementariedade entre setores e portanto há em todas as políticas públicas uma apreciação a fazer cada função cada tarefa mais feita pelo recurso a este instrumento fundamental em que acreditamos que é o Estado ou outros instrumentos como sejam a atuação de organizações não governamentais chamada sociedade civil setor social e cooperativo e também setor privado em alguns casos mas há muitos casos como na casa da política de migrações que nós dizemos há aqui uma tarefa fundamental do Estado segunda diria divergência se o Estado tem tarefas e necessidades a suprir logo tem que contratar mais gente como se fosse uma consequência silogística não por duas razões o Estado pode se organizar melhor e funcionar melhor para que consiga fazer mais sem necessariamente acrescentar mais funcionários não é claro para mim que o balanço do governo anterior ou na soma dos três governos anteriores liderados pelo anterior primeiro-ministro António Costa que ao longo de oito anos acrescentou oitenta ou noventa mil funcionários públicos ao conjunto dos funcionários públicos do Estado em sentido amplo tenha resultado num Estado que satisfez mais necessidades eu diria que todos nós faríamos provavelmente a conclusão aqueles governos acrescentaram funcionários públicos e fizeram os serviços públicos funcionar pior o mais importante de tudo os utilizadores dos serviços públicos foram pior servidos apesar da bondosa e benevolente bem intencionada adição de funcionários públicos também aqui não é apenas uma questão de organização mas também uma questão de escolha do método eu acredito também na solução de parcerias da complementaridade do acordo da interação entre Estado ONGs setor social e cooperativo instituições religiosas e portanto divergimos aqui um bocadinho não sobre a questão de procurar resolver fraudes ou situações de pessoas que na verdade são funcionários públicos em tudo exceto incluindo na permanência nos meios de trabalho nos recursos e depois houve um subterfúgio de contratação isso é uma questão pontual mas relativamente às questões conceptuais discordamos voltando ao tema das manifestações de interesse e esta é a última intervenção sobre o assunto e a sua apreciação eu pergunto aos senhores deputados já se perguntaram a si próprios a vós próprios porque é que outros países não têm manifestações de interesse porque é que se manifestações de interesse é bom gera imigração regulada humana integrada porque é que mais ninguém tem nós descobrimos um diamante em Portugal podia ter sido e então eu faria a minha vénia profunda a quem fez isso acontece que muitas vezes muitas vezes as ideias boas não são novas mas as ideias novas são não boas ora então eu pergunto aos senhores deputados para além de se perguntarem porque é que mais ninguém utiliza perguntem qual é que foi o resultado deste mecanismo não é este mecanismo aplicado no mundo virtual no discurso enfático e que eu sei que é profundamente bem intencionado e sou sincero nisto quando os senhores deputados do partido isso está aqui o defendem e a senhora deputada Elsa Paes tão enfaticamente mas porquê que isto foi tão mal na forma como resultou se calhar a ideia nova não era mesmo nada boa então porquê que vamos insistir na mesma em terceiro lugar e isto foi uma expressão do senhor deputado António Filipe disse assim nós não queremos um sistema ou nós não podemos estar um sistema em que ninguém pode as pessoas não podem ficar reféns de uma entrada ilegal isto quer dizer o que relativamente à aplicação e à existência de um Estado de Direito que ninguém deve ser regulado responsabilizado e ter consequências por comportamentos ilegais então mas isto vale para a entrada ilegal num país vale para a entrada ilegal numa casa vale para a entrada ilegal numa viatura vale para a entrada ilegal numa Assembleia da República então nós dizemos que o melhor para não haver comportamentos ilegais é não haver regras porque então não há regras violadas ora ora eu acho mesmo que se estamos em situação reconhecidamente de ilegalidade se Portugal escolheu com o seu povo soberano e o seu governo legítimo e a sua Assembleia da República ter certos canais de entrada ter uma porta dos fundos é batota e portanto dizer que o Estado permanente de ilegalidade ou o Estado permanente de regularização do ilegal é que é a forma como devemos viver num país eu acho que isso não é para nada do sistema jurídico-político e portanto temos aqui uma divergência séria relativamente à deputada Isabel Moreira que me fez uma pergunta eu peço desculpa que não consegui responder há pouco sobre se eu estou mesmo convencido que foi um erro a extensão do SEF ai não tenho a mínima dúvida que esta extensão do SEF foi um desastre foi pior do que um erro foi um desastre e diz a senhora deputada mas acha mesmo senhor ministro que um estrangeiro tem que ir à polícia tratar de papéis eu digo uma coisa eu quero que um estrangeiro tenha um sítio onde possa tratar dos papéis é porque hoje um estrangeiro não pode ir a lado nenhum tratar dos papéis e portanto se calhar houve aqui outra vez uma ideia nova mas que não foi boa o senhor deputado Paulo Moacho perguntou sobre o sistema de acolhimento portanto agora vamos sair dos imigrantes económicos mas merece resposta para o asilo é menos falada mas é uma outra área de toda a política de migrações que está em colapso e não começa apenas nas instituições de acolhimento e no CPR no JRS já agora o CPR mais do que a validade do protocolo era a dívida que tinha por receber da AIMA e sim a AIMA também está a falhar com estas instituições mas começa na fronteira começa na inexistência dos centros temporários os SITs e os SITs que têm capacidade esgotada os senhores deputados sabem porque partilhei convosco num contexto que me parece mais adequado à reserva que o assunto merece creio que com todos o que é que está a acontecer por causa do esgotamento da capacidade dos SITs e dos SITs e portanto sim é mais uma área onde o desastre da política migratória a expressão não foi minha mas eu vou adotá-la talvez pareça menos branda e cándida como as outras que utilizei mas foi creio que do Bloco de Esquerda onde se verificou a senhora deputada Elza Paz perguntou pelas avaliações internacionais e fez uma referência muito interessante citou uma avaliação internacional ao ACM que já não existe eu aqui há umas semanas disse uma coisa Portugal já foi uma referência nas políticas migratórias senhora deputada com todo o respeito não fique é presa no tempo isto é um filme não é uma fotografia há essa fotografia do tempo em que as políticas migratórias no domínio da integração de Portugal eram uma referência o problema é que já não existe a ACM existe a AIMA que já não faz integração que deixou e descontinuou os acordos com a Acnur que não paga a OIM e que portanto deixou de ser uma referência e passou a ser um fator de preocupação e garanto eu sei o que ouço cada vez que recebo ou que vou a alguma instituição internacional perguntou-me se as renovações automáticas resolvem pendências não as pendências são de pedidos de novos títulos as renovações automáticas estendem títulos existentes e perguntou-me se ou disse que o mecanismo das manifestações de interesse foi defendido pelas associações de imigrantes reconheço mas sei isso respeito também foi voltando à Candura altamente criticado por muito mais gente incluindo em público e em privado dirigentes muito especialistas muito conhecedores do Partido Socialista diz a senhora deputada que a manifestação de interesse era um mecanismo para humanizar e proteger não 410 mil pessoas à espera pessoas que apresentaram manifestações de interesse porque o processo não anda porque o papel na verdade não dá nenhum título tem dificuldades com habitação trabalho condições de trabalho dignas não são um regime não é um regime humanista e que protege a senhora deputada e vou terminar depois com o senhor deputado Pedro Delgado Alves o senhor deputado Nuno Gabriel disse que é injusto que os funcionários da AIMA lhes sejam aplicadas eu creio que não são coimas são sanções pecuniárias compulsórias porque cada dia de atraso pagam x dias eu vou lhe contar aqui uma história rápida mas isto é bem próprio para este órgão parlamentar recebi uma notificação há uns dias a condenar-me a pagar 50 euros por dia por o Estado não estar a pagar por uma condenação judicial atribuída à minha antecessora eu não tive nada a ver com aquilo não participei no processo não tomei a decisão atenção eu não estou a dizer que a senhora ministra era responsável provavelmente também foi condenada por ser ministra não por ser a senhora cidadã Mariana Vieira da Silva pode não ter responsabilidade nenhuma daquilo não estou a conceder aqui nenhum nenhuma razão no processo judicial há perversões incríveis e esses funcionários que ainda por cima ainda são mais mal pagos do que nós são colocados numa situação inaceitável o que é que nós podemos fazer libertá-los deste fardo financeiro como fazer o máximo que podemos dizerem-me assim uma instituição que hoje tem cerca de 700 pessoas tem aberto um concurso para mais 100 mas dos 700 agora vai ter a ajuda de mais 300 é um aumento de 50% eu pergunto-vos quando é que se lembram a última vez que uma instituição pública para desempenhar a sua missão teve um reforço para cumprir aquela tarefa urgente quase 50% se isto não é ser urgente ser forte ser dar prioridade ser eficaz eu não sei o que é perguntou-me a senhora deputada Vanessa Barata se eu acho que isto aquilo que nós estamos a fazer é capaz de resolver eu estou a fazer tudo o que sei e vou ser responsabilizado pelo que não conseguir e cá estarei para responder acho que como disse estamos a fazer muito não resolvemos é tudo no mesmo dia sobre a PSP eu conheço todas estas perguntas conheço a sua origem da inquietação e o plano para as migrações resolve a sua questão principal se o reforço da PSP significa uma diminuição da GNR e da PJ e a resposta é não aliás a expressão é qualquer coisa não sei se é a medida 33 sem prejuízo das competências da unidade de controlo costeiro e fronteiriço da GNR e sem prejuízo das competências da PJ sendo que nós precisamos do apoio da PJ porque a PJ recebeu creio que 600 inspectores do SEF altamente especializados nisto até outubro parte deles estarão e estão por acordo nas fronteiras outros 300 estarão mais um ano nós temos um sistema uma evolução muito significativa nos sistemas de controle de fronteiras outra coisa que estava resolvida eu só não anuncio aqui a resolução do problema porque vou guardar para outro momento não podemos dar as notícias da ação viemente todas de uma vez não é como dizia um autor conhecido eu não o sinto porque ele ficou com a má reputação o mal faz-se de uma vez e o bem faz-se aos poucos e portanto o anúncio também da conclusão desse traumático processo que podia pôr em causa segundo o relato dos serviços portugueses e europeus da nossa plena participação em Xenga a partir do verão isso é outro desafio muito grande que eu não trouxe para aqui e eu creio que os senhores deputados já estão mais sossegados depois do que a comissão europeia e o SSI já disseram mas é um trabalho feito entre todos precisamos da PJ precisamos da GNR precisamos da PSP e precisamos sim precisamos de mais PSP porque este reforço e esta aposta na PSP por uma razão que é esta onde entra mais gente em termos numéricos quantitativos é nas fronteiras aéreas as fronteiras aéreas estão a cargo da PSP onde reside mais gente é nas áreas urbanas maioritariamente pela PSP portanto era ali que nós entendemos naturalmente como ministro da administração interna os cursos dirigentes destas forças reforçar sendo que a PSP como sabe a senhora deputada bem informada que está sobre os temas das forças de segurança estão em curso a ações de formação de novos profissionais e é uma das prioridades da alocação das novas profissionais da PSP aos novos agentes é nesta área esta coordenação multiforças funciona ao nível da cúpula política e administrativa nós estamos em contato dirigentes das forças e dirigentes interministeriais trazendo a colaboração entre as várias instituições e as várias áreas ministeriais para a ação e a estratégia ser coordenada mas também depois isto desenrola-se na realização de ações que envolvam em função dos territórios e do que estiver em causa mais do que não apenas as forças policiais PJ como força de investigação GNR e PSP com responsabilidades no terreno de fiscalização também ASAI ACT AIMA com competências adicionais e também com alguns poderes de OPC como referiu não todas não na mesma extensão perguntou quanto é que tipicamente demora uma análise por um funcionário da AIMA a situação é extraordinariamente diferente em função do funcionário do grau de instrução do papel ou do processo eu diria pensar em 45 minutos não é irrazoável mas é uma métrica que é uma métrica muito genérica perguntou como é que era possível a AIMA ter mais FIIs menos competências e resultar menos não é bem verdade que a AIMA tenha menos competências não tem as competências policiais tem toda a razão com isso mas juntámos a documental à integração o antigo ACM ficou ali agregado e portanto criou aqui algumas complexidades e depois os sistemas informáticos estavam caducos esse esforço tem que ser realizado finalmente senhor deputado Pedro Delgado Alves só para clarificar eu não disse que o efeito de chamada de todo tinha sido estancada e tinha desaparecido aliás assim na lei que há vários fatores de atração nos quais se inclui o efeito de chamada das regras de entrada e esse sim neste domínio que venia daquela regra foi estancado porque aquela porta foi fechada mas existem outros fatores de atração e temos que lidar com eles o senhor deputado perguntou especificamente e eu acho que este é o pano de fundo para concluir aqui fez uma observação que eu queria só aqui esclarecer nós não estamos a pensar que Portugal deve passar de um regime de regularização permanente para regularizações extraordinárias recorrentes nós não estamos condenados a isso e portanto em lado nenhum falamos nisso e não aceitamos a requalificação da nossa estratégia e do nosso plano como isso agora diz-se pergunto ao senhor deputado especificamente em que situação fica quem não apresentou a manifestação de interesse ainda mas descontava e nós temos uma resposta página 7 4º parágrafo que diz deve ser equacionado um regime transitório que acomode quem tenha contrato de trabalho e se encontra descontar na nossa perspectiva previamente a 3 de junho quando foram integradas foram revogadas as manifestações de interesse e portanto senhor deputado sim eu não tenho que requalificar sobretudo quando a abordagem é construtiva as abordagens de cada partido devo lhe dizer e devo saudar esta do partido socialista pela voz do senhor deputado aliás já o fez há uns dias atrás de uma forma muito construtiva a forma como colocou e responder-lhe da nossa parte como o parágrafo 3 4 e 5 da página 7 do plano de migrações diz nós temos que regular em sede parlamentar o regime nós gostávamos de o fazer gostávamos de fazer em diálogo com todos os grupos parlamentares e com isto terminar dizendo em muitos países o tema da imigração rompe o debate político gera polarização gera radicalização gera manipulação de estereótipos e aquilo que eu ouvi aqui hoje não foi da parte de nenhum grupo parlamentar e de nenhum deputado isso eu espero que da parte do governo isso também não tenha acontecido nós procurámos não o fazer é um desafio importante que nós coletivamente poderemos conseguir lidar com as nossas diferenças mas com duas condições uma se procurarmos manter este debate num espaço de racionalidade de moderação e humanismo e eu saúdo muito o parlamento por na sua diversidade ter conduzido o debate e as intervenções dos senhores deputados nessa abordagem e em segundo lugar procuremos olhar para aquilo que nos une que não é tudo em alguns casos há diferenças significativas e procurar trabalhar a partir daí em soluções possíveis umas administrativas e executivas que dependem de nós outras legislativas que dependem também desta casa e portanto é esta nota final de disponibilidade e saudação à comissão sinceramente senhora presidente dar-lhe porque eu acho que contribui muito para termos um debate democrático são mas também uma sociedade que não se polariza não se estilhaça e não dá combustível para comportamentos que são desadequados e queria terminar com esta salvação e esse agradecimento estou sempre à vossa disposição obrigado Muito obrigada seu ministro e agradeço a todos aos seus caros de Estado e a todo o staff que trouxe todos os assessores um cumprimento especial para o meu conto de Ráinio Pedro Rainho que vivi aqui os outros irão me perdoar não é por nada e deixar um agradecimento especial também a todos os senhores deputados pela maratona no fundo entre aspas que foi aqui acho que com toda a elevação e um debate importantíssimo sobre uma matéria super importante que são pessoas os 400 mil não são um número são pessoas e sendo pessoas eu acho que nós teremos que ter todo o cuidado no seu tratamento e acho que aqui também ficamos todos muito agradecidos pelas novidades que nos trouxe pelo empenho que nos mostrou e sempre esta comissão também estará sempre disponível para aquilo que entender apresentar-nos que também serve para isso a comissão não serve só para as regimentais serve para a iniciativa do governo vir apresentar aquilo que entender e também mostrar a nossa disponibilidade muito bom almoço e muito bom trabalho para todos muito obrigada e muito obrigado